Vamos ver. Aí! Estamos ao vivo! Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Você está no canal Quantize Áudio. E hoje temos a honra de receber ele, que é um ícone da produção musical aqui no Brasil, no áudio brasileiro. Chegou a produzir de Sérgio Mendes, a Sandy Júnior, João Gilberto, Ana Vitória, de Roupa Nova, Ivete Sangalo. E ao longo desses quase 40 anos de experiência, acumulou 7 Grammys latinos, 2 Grammys americanos, além de várias e várias indicações. Tem 2 M's aí. Prêmio Team e Multishow. É amigo pessoal da Lenda Viva, Al Schmitt. Essa é um prêmio tanto, hein? Isso daí é incrível. Deixa eu te acertar aqui na tela. Espera aí que eu vou continuar. E todo mundo tem comentado aqui que os talkbacks, essa coisa que eu tenho feito, essas lives, está parecendo um curso, né? E se esses talkbacks fossem um curso, com certeza hoje seria uma aula magna. Eu tenho... E eu tenho a honra de receber aqui Mug Canazio. Muito obrigada, Mug. Obrigada mesmo. Meu, obrigado pelo convite. Primeiro, quero te agradecer, não só o convite, mas quero agradecer a tua iniciativa de criar um canal com informações, né? E poder entrevistar tanta gente bacana que você entrevista e poder fazer tantas matérias bacanas para poder levar para todo mundo, por mais longe que esteja, uma quantidade de informação que é tão valiosa, tão valiosa. Eu, hoje em dia, assisto e aprendo sempre alguma coisa, todo dia a gente aprende alguma coisa com alguém, né? Basta você estar com o sensor ferido para poder aprender. Mas que maravilha você poder viver numa época, né? Onde você tem disponíveis as informações para você poder absorver, né? Viva a internet, viva a internet. Se não fosse a internet, eu não conseguiria conversar com você. Não, a gente poderia encontrar num canto, só não seria tão rápido, talvez. Não, acho que ia ser mais difícil. Mas que bom que a internet encurta esses caminhos e que a gente tenha a possibilidade de conversar com pessoas. Eu estou nervosa, eu estou tremendo. Não. Eu estou muito feliz de te receber. Quando eu comecei a fazer... Comentei com você antes da gente entrar no ar, né? Que quando a minha primeira live, eu sempre pensei assim, ai, eu quero convidar o Mug, espero que ele aceite. E que bom que você aceitou. Estou muito feliz. Zerei a internet. Para mim, zerei a internet. Estou feliz. E vamos de papo, que você tem muita coisa boa para contar. São aí quase 40 anos de experiência. Eu acho que você mandou, zerei a internet, achei o máximo. Pessoal, já vai deixando o like aí, hein? Que o Mug merece. E vamos lá. Mug, conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Bom, meu nome é, como você já anunciou, meu nome é Mug Canazio. Eu vivo aqui na Califórnia já há muito, muito, muito tempo. Antes de você nascer, eu já estava aqui. E comecei a minha carreira como músico, eu era baterista. Digo era porque eu não posso nem me considerar baterista, considerando os bateristas que eu conheço, que eu trabalho hoje em dia. Não dá nem para me incluir nesse rol tão seleto de músico baterista. E, por consequência da minha banda ser muito ruim, eu tive que arrumar um outro gig. E isso foi em 1972 que aconteceu. Com certeza você não era. A maior parte da plateia aí não estava nem em planos. E eu fui trabalhar como, na época, era discotecário. O discotecário é a primeira descrição do que seria o DJ hoje em dia. Certo. Mas o que fez eu, cada vez mais, me atrelar e me meter no mundo da música foi que, naquela época, não existia mixer. Não existia. Isso, que é uma coisa tão banal que você compra na loja americana hoje, naquela época não existia. Você trocava de um toca-disco para o outro num switch. E você tinha que botar o ouvido perto da agulha para escutar mais ou menos o ritmo e comparar com o de cá. Sem body speed, sem nada. Nada disso existia. E as noites eram maravilhosas. Isso era em todos. Nos melhores clubes, nas melhores boates, eram todas assim. Eu, por um acaso, tenho um amigo chamado Ari Resbraga que montou um mixer para mim. Ele é o dono de uma empresa chamada Tonus, que não existe mais há muitos anos, mas ele montou. Então, por consequência de eu ser músico baterista, com o mixer, embora não tivesse pré-escuta, era só uma coisa de volume, volume A, volume B, só. Mas eu superponho as músicas. E, algumas vezes, eu trazia um músico para tocar no floor. Vinha alguém para ficar tocando junto. Aí eu falei, cara, esse negócio é muito bom. Meter a mão na música é bem melhor do que só tocar a música, né? Sim, claro. E aí foi o bug. Aí começou. O mosquitinho picou. Picou. Aí, daí para frente, foi cada vez mais querendo me aproximar a uma maneira mais contundente de atuar com a música, né? Não só tocar, né? E aí estúdio. E em muito pouco tempo eu percebi que se eu fosse levar a sério mesmo, o maior seu ofício, eu tinha que mudar aqui para Los Angeles, que era e ainda é a meta da gravação, né? Onde moram os estúdios do mundo, os maiores discos, tudo. É aqui em Londres. Eu, particularmente, sempre tive uma afinidade muito maior pelo som americano e tudo, embora as bandas que me fizeram, me formaram musicalmente lá no Springsteen, eram as bandas inglesas, Led Zeppelin, obviamente os Beatles, Rolling Stones e tudo mais. Mas eu resolvi vir para Los Angeles, porque aqui era onde tinha o maior número de estúdios e lugares para poder desenvolver a carreira. Demais, demais. Mas você passou um tempo aqui, depois você voltou para o Brasil, né? Não, não, peraí, vamos lá. Então você foi para Los Angeles e aí você... Não é vida boa, né? Chega, já vai trabalhando no estúdio. Não, você foi office boy, entregou sanduíche, né? É, eu comecei... O meu primeiro emprego nos Estados Unidos foi entregando sanduíche macrobiótico. Porque, quando eu cheguei aqui, falando-se em crise de música, né? A música de discoteca, disco music, tinha acabado de acabar. Então, só em Los Angeles, acho que dois mil estúdios fecharam, uma coisa assim... Passaram a hora mesmo, acabou. O mercado de música estagnou de uma maneira tal e as pessoas, para não perderem o gig, muitas delas trabalhavam de graça, como estagiário, até que a indústria recuperasse. Então, foi uma época muito difícil para você entrar. Até que, por conta de um desses planos no Brasil, de congela, descongela, troca a moeda, volta, bababá, uma renda que eu tinha ficou deficiente. Eu falei, bom, tem que arrumar um emprego agora para poder sobreviver. Aí foi ser entregador de São Luís, meu querido, Adorei, foi uma época maravilhosa, porque eu fazia entrega em Los Angeles inteiro. Na época, não tinha GPS, Waze, não tinha nada disso. Tinha um mapa e você tinha que decorar a cidade. E Los Angeles é a maior cidade em extensão territorial no mundo todo. Ah, é? Não sabia. É. Então, você anda em Los Angeles, dentro da cidade, imagina uma Avenida Paulista, imagina, você anda nela de ponta a ponta cinco horas dentro da Avenida Paulista. Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando direto. Não é por causa do trânsito, não. É por causa do tamanho. O trânsito dá mais ideia do que isso. Mas foi uma música ótima, porque eu escutava, obviamente, muita música no carro, tinha muito tempo, e aprendia a conhecer a cidade. Até que apareceu uma vaga num estúdio de duplicação de fita. Eles tinham um estúdio de oito canais e uma vaga de motorista de caminhão para entregar fita. Eu fui com a intenção de trabalhar no estúdio, mas acabei pegando a vaga de motorista, porque o estúdio, o cara resolveu não sair. Até que, também, depois de dirigir a cidade inteira e conhecer, eram fitas para cinema, coisa para rádio, dos estúdios de cinema. Então, eu almoçava todo dia dentro do quartel-general da Walt Disney. Pude visitar o museu da Walt Disney, ver o Urso de Prata, que é a maior condecoração civil que um brasileiro pode receber ou ganhar. No caso, ele, o Walt Disney, ganhou. E aí, depois de muito tempo, consegui um estágio de golfer num estúdio chamado Camden Recorders, que era o melhor estúdio do mundo na época. Uau! E era, realmente, era... Um estúdio estava Ron Stone, no outro, aí, o Speedwagon, no outro, Culfos e Chacacan, de noite, tinha George Benson, no outro, Quincy Jones. Era assim. O estúdio era isso. A vaga era golfer? É isso? Golfer. E o que significa, mais ou menos? É tipo estagiário. Olha, a tradução direta de golfer é topeira. Ah, até entendido. Agora. Ah, é do pateta lá do Disney, não é? Chama assim também, não é? O pateta da Disney? Não, ele é goofy, é outra coisa. Ah. Mas, golfer, além de ser topeira, golfer significa go for, né? Tá. Vai fazer. É o pior emprego que você pode ter no estúdio. O pior. Também chamado de runner, ou não? Runner é outra coisa? Não, o golfer está acima do golfer. Uau, uau. Eu, de golfer, rapidinho passei a runner. Aham. E, em duas semanas, passei por assistente, segundo assistente, second assistant engineer. E, em duas semanas, como assistant engineer, eu fui contratado como engineer do staff da Kendo. O que era, assim, realmente... Era um privilégio enorme você ostentar o nome de que você era um staff engineer da Kendo. Na época, praticamente, não existia engenheiro independente. Eram todos engenheiros do próprio estúdio, né? Foi mais ou menos nessa época... Isso foi em 1980. Foi mais ou menos nessa época que começou a surgirem muito lentamente os engenheiros independentes. Tá, entendi. E aí... Longe de ser um engenheiro independente, nem pensar. E você chegou a estudar por lá? Ou foi tudo por conta própria? Você chegou a ter um estudo formato? Não, não, não. Eu tive que estudar muito, porque, entenda, eu sou brasileiro, né? Por mais que já falasse até inglês muito bem, porque eu fiz escola de inglês quando era garoto, mas algum insistiu e tudo. Mas existe toda uma terminologia, né, de estúdio que se você não se preparar, você... No estúdio, você não pode brincar, não pode perder tempo, né? Não tem... One second. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu mudar de lugar. Tranquilo. Só um minutinho. Sem problemas. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando. Obrigada, pessoal. Não esquecem de deixar o like aí. Vão separando as perguntas para o Mug. Eu tenho aqui bastante perguntas, particularmente. Tem bastante perguntas que acho que vai render bastante, vai ser bem legal. Mas vocês também podem perguntar aí, que conforme o papo for rolando, eu vou encaixando as perguntas de vocês no papo. Está bom aí, não, porque aqui está de manhã. Maravilha. Está tranquilo. Bom, então, voltando, como eu estava te dizendo, naquela época não existia praticamente engenheiro independente, né? Então, eu fiquei aqui até 1981, porque aí eu achei que... Achei e sigo achando até hoje, né? Se todos os profissionais que saíram do Brasil para se profissionalizar em alguma especialidade... tivessem voltado para o nosso país, o país com certeza seria uma outra coisa, né? É verdade. Mas o que acontece é que as pessoas vêm ou para aqui, ou para a Europa, ou para onde for... E fica. E não voltam mais, né? É. Aí tudo o que eles adquirem, tudo o que eles aprendem é utilizado aqui, ou na Europa, ou onde for. Então, eu resolvi. E, para mim, foi maravilhoso, porque eu cheguei e fui trabalhar na Som Livre e o presidente, dono da Som Livre, era o João Araújo, que era o maior homem de disco da história da humanidade, e que nos deu carta branca para fazer o que a gente queria fazer no estúdio, né? Um complexo de estúdio com oportunidades para fazer o que tivesse que fazer, para fazer direito e fazer bem feito, né? Que é uma coisa meio rara, né? Porque qualquer coisa em estúdio é muito caro, não é mais naquela época. As alíquotas de importação eram caríssimas, tudo era muito caro. Mas o João sempre foi um cara que acreditava em dar suporte para os artistas e fazer. E uma coisa que eu não achei nas entrevistas era a sua função na Som Livre. Eu vi que você chegou a trabalhar lá, mas eu não entendi se era de AR, se era de engenheiro. Não, não. Eu trabalhei, eu cheguei na Som Livre primeiro como engenheiro, logo depois de diretor da Som Livre, né? Para tomar conta de todos os estúdios. Diretor nessa parte mais técnica. Técnica. Tá. A AR do estúdio era um cara chamado Max Pierre. Sim. Era um super produtor. E eu e o Max ficamos praticamente colados. Os grandes projetos nós fazíamos juntos. Tá. Então, tinha alguns que eu produzia, que ele também... Ele era o AR da Som Livre, né? Tá, entendi. Então, começou a surgir alguns projetos onde eu tinha uma interferência musical muito grande. Porém, todos os discos que eu fazia, até porque eu tinha uma maneira muito minha, muito peculiar de fazer as coisas, né? Eu, de uma certa forma, estava metendo a mão na produção. Tá. Com muito cuidado, porque eu não queria que ninguém achasse que eu estava fazendo isso com a intenção. isso é uma coisa muito importante. Sim. Muito importante. Quer dizer, no transcurso do nosso papo aqui, vão surgir tópicos que eu acho que têm sempre que ser enfatizados, né? Você, como engenheiro, tem que ter um cuidado muito grande para não interferir no trabalho do produtor. Mesmo que o produtor seja ruim, incapaz e tudo mais, você não pode fazer isso. Porque, se você faz isso, da próxima vez, ele não te chama mais. Só se ele pedir, né? Se ele te der a liberdade. Se ele pedir, a tua função é essa, né? Sim. Mas eu digo, eu sei porque eu conheço engenheiros amigos meus que são extraordinários e que várias vezes... Pô, bicho, mas isso aí está muito ruim. O cara, calma, mas está ruim para você, para mim. E começaram a ser vetados no processo, né? Sim. Embora eles estivessem certos, mas ninguém gosta disso, né? Não. Não. Ninguém gosta. Exatamente. Ah, legal. E aí você fez alguns projetos aqui no Brasil. Você ficou uns oito anos, mais ou menos, não foi? E depois você voltou em definitivo para Los Angeles. É, em 88, em junho de 88, eu resolvi voltar. Na verdade, o principal motivo pelo qual a gente mudou para o Brasil de volta é porque a minha mulher ficou grávida do nosso segundo filho e ela queria que o nosso filho nascesse no Brasil. Entendi. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém e nada. Eu não conhecia Los Angeles. Eu sabia o que era Los Angeles, mas não conseguia, não conhecia. Eu cheguei no dia 17 de agosto de 1969, no dia de aniversário de dois anos do meu filho. Ele estava com a gente, o meu filho mais velho, a fim de buscar um caminho, de procurar uma profissão, de buscar uma ideia, de entender e aprender mais. Aí voltávamos para o Brasil em 81, e em 88, vim e fiquei de vez. Mas eu vinha muito aqui, entre 81 e 88, eu vinha muito aqui trabalhar. Vários projetos do Brasil, Serra Camargo, Itali, várias coisas que eu vinha para cá, trazia para cá para fazer aqui. Entendi. Entendi. Em 88, ficou de vez. E você tem vindo para cá? Como é que é? Eu vou sempre. Todo ano eu vou, faço muito projeto no Brasil. Eu sou fascinado pela música brasileira e tenho grandes amigos e os discos, os discos que foram os discos mais preponderantes na minha carreira, pelo menos a metade deles foram um disco que eu fiz no Brasil. Certo. A música do Brasil, indiscutivamente, é uma das melhores músicas do mundo. No momento, está muito machucada. No momento, a música do Brasil está de quinta categoria, no modo geral. tem gente que é maravilhosa, continua sendo maravilhosa, mas com zero disposição. Eu costumo dizer, olha, minha gente, a minha galera era João Gilberto, Tom Jobim, Edu Lobo, Marcos Valle, Maria Bethânia, Gal Costa, Simone, enfim, artistas que, dentro da minha percepção, têm uma substância artística indiscutível. Hoje em dia, a música preponderante do Brasil é uma música copiada da música imunicana. Com raras exceções, você encontra alguma coisa. Eu acho uma pena isso acontecer, porque tem tanta gente talentosa no Brasil, tanta gente talentosa que não tem oportunidade. Sim. E você falou dos discos e tal. Hoje, por exemplo, os trabalhos que você faz, você está fazendo mais como produção, mais como engenheiro de mix? ou, quando você pega o disco, você acaba fazendo as duas coisas? A maior parte é esse trabalho de produção. Mas, por exemplo, eu acabei de mixar o disco do Noel Charles, que é um artista argentino, que há muito tempo ele está querendo que eu trabalhe com ele e tudo. Ele, quando soube, por conta da pandemia, e ele está morando aqui em Los Angeles, quando ele soube que eu tinha terminado um projeto por conta de uma amiga comum, ele, pô, mixa-me o disco. Eu falei, lógico, eu mixei metade do disco para ele. Então, eu diria que a maior parte do meu trabalho ainda é produzir, porque é o que eu faço. Mas eu também gosto de mixar coisas que eu não produzi. Primeiro porque estabelece uma variedade no meu ponto de vista. Eu começo a prestar atenção na maneira como as outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que eu faço, primeiro de tudo. e também é gostoso porque você está um pouco isento de uma responsabilidade oclusa que tem com você como produtor. Como produtor, você tem que tomar conta de tudo do disco. E, no modo geral, o produtor tem a equipe dele, tem o engenheiro dele, tem quem mixa para ele. No meu caso, o meu engenheiro sou eu, o meu mixador sou eu. Enfim, eu tenho um acúmulo de funções muito grande. O que às vezes façam que um dia curto para mim é 16 horas. Curto. E vamos lá, entramos aí na minha primeira pergunta que a minha, assim, destacada aqui que eu não poderia terminar essa live sem te perguntar. O que é produção musical para você? Eu posso te chamar de você, né? Lógico que eu tenho. Tá, não sei lá. Não pode, não deve. Sei lá. Olha, produção musical, produção musical, como eu te disse, é o elo entre o artista e você consolidar a interpretação artística dele. Ou seja, o artista não tem que pensar em limites nenhum, zero. O artista é o cara que chuta em gol, ele põe para a estratosfera. o produtor musical é aquele que decide se aquilo vai toda a vida ou se você tem que, calma, vamos fazer com que mais pessoas entendam isso, vamos arrumar um ponto de equilíbrio. Agora, para mim, o produtor é aquele cara que, antes do disco, muito antes de fazer o disco, muito antes de estar no estúdio, você escuta canções, repertório, você passa um bom tempo com o artista escutando música. Várias. Sandy Júnior, você falou, acho que escutei umas 4 mil músicas para fazer um disco, pelo menos. Agora, visto da Erika Ender, pelo menos umas 200 canções. Disto da Zana, que eu vi, chamam 158 canções para a gente eleger de 14 para gravar. Disto da Claudia Brandt, foram meses escutando. Até que você faz uma seleção do conteúdo. É a tua história. Para você fazer uma joia boa, a pedra bruta, ela tem que, dentro da tua percepção, ela tem que ter a maneira de você dar o formato que você precisa. Essa coisa de você entrar no estúdio para gravar com um artista, como tem muita gente que fala, vou produzir, escutando, vamos embora, no estúdio a gente vai ver. Não, isso não é produzir, isso é ficar... é ficar... Da benção. É, da benção. Não é... É uma coisa de... Pastelaria, quase. A importância que tem no produtor musical para poder chegar e falar, mostrar para um artista que, às vezes, uma certa canção dele mesmo, que ele acha que a canção é ruim, falar, calma, calma, não, essa canção tem tanto elemento importante, cara. Ela talvez precise melhorar um pouquinho aqui para ela arredondar. E, às vezes, é o contrário, tipo assim, olha, eu quero gravar essa música porque eu fiz essa música para o meu cachorro, fiz para ele, e ele morreu. Eu falei, ainda bem, se ele estivesse vivo, ele ia morrer de desgosto, porque a música... A música não merece isso, não tem. Agora, a tal história, essa parceria é muito importante, o artista tem que confiar em mim, não é? E eu tenho também confiar de que o artista vai... Quando a gente chegar à conclusão de que a gente tem que acatar uma certa decisão, que ele vai verdadeiramente acatar, não é? O que não pode é também ter uma resistência, não é? Não, mas eu quero gravar essa música, então, ok, se você quer gravar, a gente vai gravar, porque o disco é teu. Eu acho que não deve, mas vai chegar uma hora. Ou seja, você tem que ter o lado do psicólogo também, que você, de uma certa forma, ajuda a aliviar as ansiedades do artista, isso é muito importante. E outra dúvida que está linkada com essa também, que estava morrendo de vontade de te perguntar, é se você acha que o produtor musical tem que imprimir a própria identidade também nas produções. Não, aí não, eu discordo. Eu acho o seguinte, a moldura nunca pode ser mais importante do que a obra. Nunca, de maneira nenhuma. Você tem que olhar para o quadro, tem que curtir o quadro, não é a moldura. Na verdade, eu devo confessar uma das poucas vezes na minha vida em que realmente as minhas pernas tremeram quando eu estive perto de um ídolo, dentro de tantos e tantos e tantos. Até, obviamente, até hoje. Outro dia, fui visitar o Walt Smith, estava sentado e entrou o Bob Dylan, sentou do meu lado. Quer dizer, ele não sentou do meu lado, a gravação era dele. Eu que não fiz a gravação para falar com o Walt, sentei e o Bob Dylan me sentou. E eu fiz até uma brincadeira e falei, poxa, não é todo dia que você entra no estúdio e o Bob Dylan senta do seu lado. Achando que o Bob Dylan ia fazer alguma coisa, ele nem me ligou para o que eu falei, e ele me ignorou. Mas, dentre todos esses artistas, todos, você pode imaginar que eu já tive a oportunidade ou de estar trabalhando ou de estar no estúdio e estar no corredor e passar, a única pessoa que realmente as minhas pernas tremeram foi o Jorge Marti. E eu conheci ele quando eu estava fazendo... Uau, você conheceu ele? Que massa! Conheci ele, conheci ele. Vou até pegar um negócio. conheci ele. Aqui, ó. Até de uma maneira... Opa! Olha isso. Olha a grossura. É. Esse livro aqui é raro, viu? É um livro organizado por ele. Olha só. Sobre produção musical. Mas o engraçado é que eu conheci ele e fui assim... Porque eu estava gravando cordas para o disco da Maria Bethânia, o disco Que Falta Você Me Faz. Não, não. As canções que você fez para mim, as músicas do Roberto Carlos. E fomos fazer as cordas na Inglaterra com um arranjador chamado Graham Prescott. E o Graham Prescott, eu vim saber depois, é um dos melhores amigos do Jorge Marti. Quando teve o intervalo, ele falou, Mugi, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. E saímos. Nós estávamos no Erland Rust, aí entramos. Como entramos, ele abriu a porta assim. Quando abriu a porta, já estava dentro do escritório do Jorge Marti com ele sentado lá. Eu cheguei a tremer. Aí, senta aí. Senta aí. Eu não sabia nem muito o que falar, cara. Aí, ele virou para mim e falou assim, Você não queria perguntar alguma coisa para o Jorge Marti? Porque eu tinha comentado com ele. Eu sabia que ele era amigo do Jorge Marti. Aí, eu falei, É, mas nem lembro o que era da pergunta. Estava meio tonto assim, né? Ele falou, Não, o que é? Aí, eu falei, Ah, sei sim, mas eu não quero perturbar. Aí, o Sr. Marti falou, Não, por isso, o que é? Eu perguntei para ele, O que é que você sente mais falta das produções da sua época, de tudo que você fez para as produções de hoje? E a resposta dele foi a seguinte, Eu sinto falta dos produtores serem transparentes. Então, você escuta um disco e você reconhece o produtor e não reconhece o artista. Aí, eu falei, Cara, óbvio que isso está errado, né? Isso não pode acontecer. Então, você olhar, ir no Louvre, olhar a Mona Lisa e falar, Hum, o Philip Starck foi escrever a moldura. Errou tudo, cara. A coisa acabou de destruir a obra ali, né? Total. Então, eu acho que a coisa mais importante, a figura do produtor é tratar de trazer da maneira mais contundente possível a superfície, a arte do artista com que ele está trabalhando. Agora, no meu caso, e muita gente me pergunta isso, e as coisas se confundem um pouco, porque, como eu faço, trato da parte sônica do disco, então, tem uma coisa de ver assim, ah, não, o som do disco, porque, obviamente, que eu estou tratando da gravação, captação, mixagem, e eu tenho um carimbo sônico meu, como tantos outros têm. Isso é outra coisa. Então, tem uma coisa assim, pô, esse disco tem a cara do Mug. Não, ainda bem, porque você escuta o Chitão Chororó e tem a cara do Mug. O Sinfônico escuta o Roupa Nova, escuta a Mello de Gardô, tudo. Sou eu que estou fazendo, né? Eu tenho a minha assinatura. É, então, é equilibrar isso também, né? Importante. A sua assinatura está ali, tipo, no cantinho da tela. É, tem que estar. Tem que estar lá atrás, talvez, né? Para alguém que se interesse procurar e encontrar. Mas não destacando, não tirando atenção. Não pode ser predominante. Não pode, de jeito nenhum. Aham. Né? Sim, sim. É isso que eu tenho reparado muito, assim, a preocupação do pessoal em querer que a pessoa ouça a música e, ah, foi aquele produtor ou foi aquela pessoa que mixou. Eu tenho visto muito essa preocupação. Não, não, não. Eu acho que isso, na verdade, é até um equívoco muito grande. Eu acho que você tem que escutar e você tem que curtir e tem que ser uma coisa que, sonicamente, tem um impacto, né? E que você se sinta afetado por aquilo ali, sonicamente, né? Mas não pode ser o que caracteriza a obra, né? Não pode, né? Você vê, por exemplo, você escuta o Thriller, que é uma obra-prima tecnicamente, né? Mas, cara, a força da produção e a força musical daquilo ali, daquele disco inteiro, é super predominante ao aspecto sonho, que é um dos melhores sonhos de disco da história da humanidade. Mas, no entanto, você, você, quando escuta você não lembra Afonso 57 com SM7, não vai, não, não é nada disso. Você lembra de Billy Jim, né? O que vem na tua cabeça. Você já fica imaginando a linha do baixo entrando já. É lógico, é isso, né? Agora, obviamente que tem uma coisa de dignidade sônica, né? Que faz com que seja mais agradável para você escutar certas coisas, né? Tipo, eu acho que isso tudo tem a ver muito com o pacote inteiro de gravação e mixagem, é tudo, né? Por exemplo, se eu tocar para você o disco, não sei se você já escutou, se não escutou, recomendo que busque para escutar um disco do Sidney Magal que eu produzi. Qual que é? Vou anotar aqui. Procura aí. Deixa eu ver o nome. O nome é Nada Além, eu acho. É um disco de Big Band. Tá. Anotei aqui para escutar depois. Vale a pena você escutar, porque o disco foi todo feito em três horas. Cinco saxofones, quatro trombones, quatro trompetes, baixo, piano, batera, guitarra, percussão. Todo mundo direto no estúdio, gravando. A voz teve que ser feita separada. Eu tinha alguém cantando voz aqui no estúdio, fazendo uma voz guia, porque o Magal estava no Brasil, ele não pôde vir para cá. Aí eu mandei os slaves, ele cantou e eu mixei aqui. Mas quando você escuta, e outra coisa, especificamente nesse disco, eu decidi, eu estava num estúdio chamado, na época, chamava-se Cello, hoje chama-se East West, o Estúdio 1, que é um dos meus estúdios favoritos para gravar, e todo mundo sem fone. Ninguém tinha fone, porque não tinha clique e todo mundo tinha se escutar. O pessoal de metais, ensandecido, porque eles estavam tocando como se eles estivessem tocando num clube. Então, quando você escuta, tem um aspecto vivo. Agora, você tem que respirar fundo e ter coragem de fazer isso. E você tem que se preparar, posicionar o pessoal no estúdio de formas a que eles se escutem e bem, porque é o seguinte, gravar não é fácil. Gravar não é fácil. Não é nem, não é difícil. Você tem que estar preparado, você tem que estudar, você tem que escutar música, você tem que estar preparado para poder fazer uma gravação bem feita. Isso é muito importante. Essa coisa do acaso, peguei e botei um microfone na garagem. Isso é o acaso, pode acontecer uma, mas não é o formato, não é dessa maneira que rola. E essa parte da gravação, essa engenharia de gravação hoje em dia com o home studio está cada vez mais declinando, cada vez ficando mais de escanteio. Você tem reparado isso? Completamente. Tem dois elementos que contribuem para isso. Um é o fato de que os budgets não existem mais, então as pessoas não podem ir para um estúdio de gravação, primeiro de tudo, porque eu realmente não acho que ninguém prefere gravar em casa do que estar em um Ocean Way gravando ou estar em um Village. Ninguém! Você só não faz isso porque você não tem budget para ir. Ou seja, também, por um outro lado, o aspecto técnico não pode te impedir de fazer um disco. você tem que fazer da melhor maneira possível. Com o que tem? Melhor jeito que você possa. Não tem como. Você não pode parar a música porque você não tem o microfone certo para gravar. Com certeza. Eu, particularmente, até, sem citar nome, mas eu fui participar de uma palestra e, nessa palestra, um dos engenheiros, um engenheiro até famoso aqui, bem famoso, comentou, não, quando eu gravo a Bárbara, eu coloco um microfone de lapela, tudo o que ela... Qualquer coisa, eu ponho uma SM57, faço qualquer negócio e gravo, ela vai ao banheiro, eu estou gravando e tal. Aí o mediador que me conhece falou assim, espera um minutinho, Mug, eu acho que você tem uma opinião diferente. Falei, para começar, não acredito no que ele está falando. Eu duvido que uma artista como a Bárbara Strasson concorda que ela cante uma música dentro do banheiro e no microfone de lapela. Isso não existe. Tem que ter o melhor microfone, com o melhor espaço, com o ar condicionado direito, com o sofá, com uma acústica preparada para ela poder fazer o melhor possível. Ela está perpetuando a performance dela. Trinta anos depois, você vai escutar aquilo ali e vai julgar pelo que você está escutando. Não vai ter um liner note dizendo que foi no banheiro num dia em que não tinha luz. Isso não existe. Então, eu acho que você tem que estar... disposto e preparado para fazer com o melhor que você pode fazer. Com certeza. E pintou a pergunta aqui interessante do meu amigo Diego Moreno. Inclusive, temos o Carlos Ronconi nos assistindo também. Ah, que maravilha. Uma barulhasse. O Diego está perguntando. Mug, nos anos 80, você sofreu algum perrengue nos estúdios por conta de ser brasileiro? Como os americanos enxergavam engenheiros estrangeiros e como é hoje? Nunca teve preconceito nenhum. Nunca existiu isso. Aqui na América é o seguinte, se você mandar bem... Eu não estou falando disso que estou falando de mim, não. Estou falando de um conceito geral. Se você faz bem o que você faz, as pessoas te aplaudem sem medo de ser feliz. Não existe isso. Ah, porque é brasileiro? Não. Nunca vi isso acontecer em momento nenhum. Para falar a verdade, até pelo contrário. Mas aí, pelo fato de que eu era brasileiro e a música do Brasil sempre foi considerada a melhor música do mundo aqui pelos grandes ídolos nossos, até bem pouco tempo atrás, a nossa música era a melhor música que tinha no mundo. Para todo mundo, Chico Oria, Herb Hancock, Paul McCartney, todo mundo. Então, o que acontece? O fato de eu ser brasileiro me aproximava mais ainda para um grupo de pessoas seletas. E eu, como era baterista, tinha coisa do ritmo muito presente, ainda, de uma certa forma, ainda era mais bem-vindo ainda à gangue. Então, nunca percebi nenhum problema. Hoje em dia, é a mesma coisa. A única diferença é que, naquela época, tinha muita gente que vinha para cá na cara dura e ia seguindo, ia trabalhando, ia andando, ia conseguindo. Hoje em dia, já não dá mais. Hoje em dia, sob o ponto de vista de legalidade, você só consegue uma posição, por mais que menos importante que ela vinha sendo no estúdio, se você estiver legalizado para fazer isso. Mas isso não é só com brasileiro, é com qualquer estrangeiro. Hoje em dia, as sanções são muito mais graves. Se alguém entra no estúdio, pega alguém trabalhando que não tem documento, não é autorizado, não tem grincar, não tem whatever, enfim, só por causa disso. Entendi, entendi. Certo. É uma coisa que me perguntam muito. Teve, acho que, eu estou entrevistando mais o pessoal dos Estados Unidos, por enquanto, e aí todo mundo falou assim, porque eu cheguei aqui e o Trump já tinha sido eleito e aí dificultou mais ainda e tal, então está bem difícil essa parada aí. É, mas isso tem a ver com o seguinte, o que acontece é que existe um processo de imigração que está em, ele existe, não é de agora, é que acontece que hoje, aqui, no telefone, você bate o social security e você sabe dizer se a pessoa é legal ou não. Naquela época que eu cheguei aqui, há 40 anos atrás, não era assim. Então, você ia, muita gente comprava um social security e ia trabalhar, ninguém descobria, porque até as coisas cruzarem já passou 10 anos. Hoje em dia, um segundo e meio. então é muito rápido você descobrir que aquela pessoa ali não é uma pessoa que está legalizada a trabalhar. E se você quer saber, e muita gente sabe disso, eu tenho um amigo meu que é americano, nascido nos Estados Unidos, desculpa, nascido no Brasil, antigamente, e ele, os pais americanos, então ele tinha o direito de escolher a nacionalidade dele. Inicialmente, quando ele tinha 18 anos, ele foi lá, naquela época ele queria ser brasileiro. Aí chegaram, não, mas mudamos, mudamos para 21 anos de idade, não é mais 18. Bom, aí ele voltou lá, aí eu falo, não, mudamos de novo, agora você tem que escolher a tua nacionalidade com 25. Quando ele voltou com 25, ele já, já, a cabeça dele já era de ele querer voltar para os Estados Unidos. E ele falou, olha, eu decidi que vou ser americano. Pegaram o passaporte dele, deram 48 horas para ele sair do Brasil. Depois de passar 25 anos morando no Brasil. Ou seja, as sanções e as leis de migração no Brasil são muito mais severas do que aqui. As pessoas não, não levam isso em consideração. Agora, que tem tanta gente querendo entrar nos Estados Unidos, né, que os casos aqui aparecem mais. Sim. Entendi. Puxa. E falando mais de Estados Unidos aí, o que que você percebe mais da diferença de mercado, da diferença, sei lá, de qualidade, de profissionalismo, de questão de estúdios, o que que você pode dizer aí? Qual a sua visão? Bom, de cara é o seguinte, o mercado de música, peraí que está passando. Está passando um helicóptero sem compressão aqui. Ah! Mas, bom, primeiro de tudo, o câmbio, né? Vamos lembrar que as coisas no Brasil custam muito mais caras, né? Primeiro, no valor unitário, o valor de fósforo. Segundo, os custos de importação, né? Sim. Ou seja, já de cara, o investimento para você fazer um estúdio é quatro, cinco vezes maior do que o investimento para fazer um estúdio aqui. Então, já a gente começa com essa... Agora já tem mais. É, com essa grande desvantagem que é de montar. Por isso que eu tenho uma admiração tão grande pelos grandes estúdios que existem no Brasil. Existem estúdios maravilhosos aí. Exatamente por conta disso, né? De que eles não mediram esforços, né? Para fazer o melhor estúdio possível. isso é a primeira coisa. Por exemplo, hoje mesmo, eu tive um problema com o meu Links Aurora, aqui está em pandemia, quarentena, transporte, eu peguei, botei no meu carro, fui lá, encosta na mesa e fiz um swap do meu conversor, porque eu estou no meio de um projeto e não podia ficar sem, né? Ou seja, se eu estivesse no Brasil, por um acaso, o Links Aurora é representado pela Vision, que é o Carlão, e o Vision é uma empresa muito séria com relação a isso, né? Mas, às vezes, o fato de ser sério não significa que ele tenha disponível uma coisa para repor e para ajudar, né? Ou a peça, enfim. Nós estamos longe, né? Nós estamos a... Se tudo correr bem, a dois dias de distância, né? Um dia precisa saber o que você precisa, o outro vai botar no avião e chegar aqui, né? Então, isso, de uma certa forma, cria uma injustiça em comparar o Brasil aqui. Eu fico absolutamente chapado quando vou para o Brasil e trabalho em certos estúdios, que são estúdios que estão bons com os melhores estúdios daqui. Estão bons quanto? Não tem nada, realmente, nada a falar. Aí você fala, ah, microfone, tudo bem, tem um estúdio que eu vou que não tenho dois M50 ou dois C12 que eu quero ou o 167. Agora, aqui também, né? Não são todos os estúdios que têm todos os microfones e todos os planificadores que você quer, né? Ainda mais eu que venho dessa safra, né? Onde o planificador classe A, eu sou analógico 100%, eu mixo analógico, eu não mixo em do box. Ou seja, eu tenho um convívio com esse universo de equipamento, né? E além de não ter reposição, ainda tem o custo, né? Caríssimo, né? Para repor, manutenção, caríssimo. Sim. Olha só, o Carlinhos Freitas aqui nos assistindo. E outro queridaço. Mandou um... Carlinhos é vizinho agora, sempre vizinho. É, aí, ó, estava esperto. Já entrevistei ele aqui também, foi uma live muito bacana, quem não assistiu, recomendo. O pessoal está perguntando aqui de alguns discos, e então vamos lá. Vamos começar pelo brasileiro e pelo oceano do Sérgio Mendes. O Mauro Souza está perguntando se você pode falar um pouquinho mais sobre a produção e a sonoridade ímpar desses álbuns. Acho fantástico a espacialidade sonora desses discos. Acho que, não sei se foi o Mauro também que perguntou se você só produziu, se você só mixou, produziu, mixou. Não, o produtor desse disco é o Sérgio, mas esse disco, sobretudo brasileiro, esse disco é um disco que a parte técnica é o backbone do disco. A primeira faixa, a fanfarra, são 130 percussionistas tocando. Quando cheguei para gravar, falei, bom, no estúdio não cabe, não dá para botar 130 músicos no estúdio, no estúdio da Poligrana, no Rio de Janeiro, que era um dos melhores estúdios no mundo que tinha para gravar. então eu coloquei os músicos todos no estacionamento, pendurei M50, C12, C12A, 452, todos os microfones que eu trouxe, que eu levei daqui, pendurei em árvore, porque não tinha pedestal suficiente para tratar. E aí, tudo certo. Quando a gente começou a gravar um temporal, eu tive que tirar todos os microfones correndo para tudo. Aí, esperamos até às três da tarde, às três da tarde, o Sérgio falou, vamos esperar até às três da tarde. se as três não parar de chover, vamos embora. Acabou, nós não vamos fazer nada disso. Às duas para as três, abriu o sol, como está aqui agora, eu botei os microfones e foi o primeiro take, esse que está no disco. Ah, e outra coisa, fita, não tinha Pro Tools na época. Ou melhor, eu acho que até tinha, mas eu não gravava em Pro Tools. Enfim, então, o brasileiro é um disco que tem muito, é muito, o alicerce do disco que é o aspecto sônico. Por exemplo, foi a primeira vez que o Carlinhos Brown foi gravado com Vai Quem Vem, e o Vai Quem Vem é um grupo de crianças, de garotos da Bahia, da escola do Carlinhos Brown e gente que nunca era vida entrou no estúdio, nunca tinha entrado, não sabiam o que era um estúdio de gravação. Então, quando a gente fala som, som é uma palavra pequenininha, são três letras só, mas ela encompassa uma infinidade de coisas, não só o espaço onde você está gravando, de que forma você está gravando, e o mais importante de tudo é como é que você coloca o músico à vontade e preparado para ele desempenhar artisticamente o melhor dele. Não adianta nada você ter o melhor microfone, o melhor pré-applicador, o melhor monitor, o melhor tudo, e se a sua atitude com o músico é duvidosa, porque aí você tira toda a iniciativa dele. A coisa mais importante que tem para a música são os músicos. Essa é a coisa mais importante. Então, começa pelos músicos, porque se você começa pelos músicos, tenha certeza que o seu resultado do lado de cá é maravilhoso. Agora, se você for começar pelo par de caixa ou microfone ou equalizador e deixar o músico por último, sobretudo para se ouvir, é outra gente, não vai ter nada, não vai rolar nada. Nossa, fantástico isso, porque acho que essa é a melhor dica de gravação e não tem exatamente a ver com o áudio. É o tratamento com o músico. Isso vem em primeiro lugar. Eu acho isso fantástico. É imperativo. Começa aí. Eu, inclusive, aqui nos Estados Unidos tenho a fama, os músicos todos que eu tenho o privilégio de trabalhar, todos eles gostam muito de trabalhar comigo por dois motivos. Porque para mim é a prioridade. se o fone não estiver impecável, a gente não começa a gravar. Não tem mais ou menos. Não tem. Impecável. Aí a gente começa. E outra coisa, mais que dois takes eu já também não estou me interessando. Então, todo mundo sabe quando entrar no sujo com mil discos. É melhor suar a camisa de cara, porque se não fizer no segundo take eu já não quero mais. Nem quero música, eu já não quero mais. Já paro, tem alguma coisa errada. Porque não tem sentido você juntar os maiores músicos do planeta e fazer 15 takes em uma música? Não. Está errado você. Não pode ser ele. Não tem como. Agora, óbvio, isso só acontece se você não teve o cuidado que requer como produtor de ter certeza que você tem uma partitura escrita direita que corresponde àquilo da música que você gostaria de ter como ponto de partida. os músicos têm que ler, têm que entender aquilo ali e eles têm que estar confortáveis com tudo aquilo que você está apresentando para eles. Essa coisa de adivinhar não dá. Você sabe que, não querendo me gabar aqui, mas eu fiz um vídeo que eu refiz as vozes do Marrone, eu trabalho com o sertanejo, eu e você não nos conhecemos muito, mas eu trabalho com o sertanejo e aí eu refiz as vozes do Marrone e eu fiz um vídeo falando sobre isso, que a minha melhor dica de afinação é deixar o cantor confortável, ler com a letra bem grande, bem confortável para ler, para água, maçã e tudo. Essa é a minha dica de afinação mais importante. Eu fiz um vídeo falando disso aí, e eu que regravei ele. Importante, maravilha, parabéns. É muito importante mesmo, isso é muito importante. São pequenos detalhes que tiram a atenção. Exatamente, exatamente. É isso que vai fazer cantar melhor, tocar melhor, se entregar ali, se você está confortável, você se entrega. E contar a história, mais que tudo. Você está ali para contar uma história. essa história tem que ser contada com a verdade do teu coração. Porque se você ficar só lendo também, vira uma aula de leitura. Não é isso. Quando você fala uma frase que se refere à tua tristeza por alguém, ao teu amor, à tua alegria por alguém, isso tem que vir de dentro. É muito importante. Aí o lado do produtor que está falando já não é mais o lado do engenheiro. Isso que eu pedi. Tem as duas coisas. Eu quero ter o melhor microfone possível, o melhor preâmbito. Mas nada disso para mim funciona se ele não me der aquilo que eu acho que a canção requer. Tem que ter. Com certeza. Está aí uma coisa que eu posso estar enganada, mas do meu meio, do que eu acompanho. A gravação de voz, por exemplo, não é uma preocupação. Tipo, está aí o microfone, canta aí. E essa é a diferença, a maior diferença que eu percebo, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos. Eu entrevistei o Felipe Tchauer e ele falou que, sei lá, o produtor de voz ganha, sei lá, 15 mil dólares por gravação, sei lá, para dirigir a voz. Olha o cuidado e olha o valor que isso tem e eu acho que aqui a gente menospreza muito isso. É, não, porque primeiro o seguinte, primeiro que vem um pouco do péssimo hábito de começar na época de fita. Você chegou a trabalhar com fita? Não, graças a Deus. Na época de fita, você gravava tudo e quando chegava no final sobrava um canal para você fazer a voz. Ou seja, você fazia dobras, teclados, coberturas, guitarras, violões, percussão, bababá, e aí na hora da voz tinha um, dois canais para fazer. Primeiro de tudo, então você já vê que já vem uma distorção nessa coisa. Por exemplo, os últimos 15 discos que eu fiz, eu gravei a voz direto com a banda. Para mim, o take da música foi determinado não pela base, mas pela voz. Era isso que eu queria imprimir no disco, eu queria que os músicos se sentissem influenciados pelo lead, pelo cantor, não ao contrário. Porque a vela é o cantor, isso é o elemento mais importante que tem mais de todos. Não significa, quando eu falo que é mais importante, que os outros não têm importância. Não, todos têm importância, todos têm importância, mas o que é o mais importante é a voz, é o lead, ou a voz ou o instrumento, no caso, no instrumental. Por exemplo, no disco do Nathan East, que eu fiz e o Nathan gravou a base como baixista, porque ele é baixista, mas eu falei para ele, quando chegar na hora do solo, você é sola, pode parar de fazer o baixo base, não importa, para, o baixo base vai para o solo. Por quê? Porque o baixo base é fácil de você recriar, o baixo base é um acompanhamento que ele está fazendo, do solo, não é uma aspiração. Então, eu preferiria voltar e refazer o base, que quase sempre era uma repetição com nuances de energia entre um momento e outro só, mas guardar para que ele botasse na hora, ele sentia os músculos e ir para o solo. E nove dos dez solos ficou a maior parte do que ele fez ao vivo, porque todo mundo fica afetado por isso, todo mundo que está tocando está ouvindo o solo. A voz é a mesma coisa. Agora, com o Daniel, fiz três canções, com a Paula Fernandes, trouxe a Gabi Dote, que eu fiz, Erika Ender, no Brasil, e vamos embora, Joesco, todo mundo, voz direto no estúdio, cantando para valer. Vamos embora, como se fosse, se precisar, a gente vem até e retoca uma coisa ou outra, não significa que tem que ser uma performance perfeita, porque muitas das vezes o artista, o artista está convivendo com muito recentemente com a canção, ainda não tem afinidade que requer. Mas, assim, eu forço gerar essa segurança. Eu digo, não tem problema, se você não estiver preparado, a gente para a música, vamos para outra. É exatamente para ele se sentir na posição de que é muito importante, mais vale uma voz imperfeita com toda emoção do que uma voz perfeita que é estéreo, que não tem nada, não passa nada. não cai para nada. É plástica. O pessoal está perguntando... Alô, alô? Estou aqui. Estou aqui. O pessoal está perguntando bastante sobre o... Inclusive, o Carlinhos Freitas também sobre o DVD lá no Webroad do Roupa Nova, se você puder falar um pouquinho. Aquilo foi uma maravilha. Esse, por exemplo, foi um grande exemplo, porque eles, quando me convidaram, o plano era um pouquinho diferente. Eu falei, mas como assim? Vamos para o Abbey Road? Vocês são os músicos extraordinários que são? Não, bicho, vamos gravar a beira, todo mundo. Vamos entrar naquela sala, botar a câmera. Não vamos fazer playback de Enorex, não. Vamos tocar e valer. Obviamente que as canções que o Serginho canta, se você vier no DVD, eu uso quatro pares ou dois pares de overhead, muito microfone. Ou seja, eu jamais teria a presença que eu precisaria do Serginho como lead se eu estivesse gravando a voz dele direto naquela situação. Mas as decisões são todas tomadas ao vivo, direto. Sabe, uma coisa, um momento muito especial, para mim, muito especial. E estar numa sala como aquela, não é? Sim, isso que eu ia perguntar. Você não gelou, não? Entrar ali? Bom, eu já tinha ido lá algumas vezes antes de fazer o do Roupa Nova, né? Já tinha ido, já tinha trabalhado várias vezes no SUS, inclusive com a Maria Bethânia. Gravei Maria Bethânia no Estúdio 2. Uau! Que incrível! Passamos vários dias lá. Não, mas respondendo a sua pergunta, realmente é emocionante. é emocionante, sim, você chegar. Agora, depois que você chegou e que você meteu o monge na feira e começou a trabalhar, aquilo ali é um espaço, né? O mais importante é o que está acontecendo ali agora, né? Cuidar do trabalho. A todo mundo, né? É. Que afeta a todo mundo. Eu, por exemplo, não vai ser agora, a gente vai ter que fazer uma outra live, mas eu tenho que contar para vocês as histórias que eu passei no Abbey Road, né? Por favor! Não, mas assim, coisas longas. Eu sou de Los Angeles, sou brasileiro. O inglês tem uma reticência para ele que o som de Los Angeles não existe. O som de inglês é que é o som, né? E eu, brasileiro, terceiro mundo, então, cara, eu pedi as coisas e eu olhava para mim como se fosse um alienígena pedindo. Até que um dia eu tinha dado um chute no momento de falar opa, tipo assim, alinhar Adobe, na época eu usava Adobe CR. Eu falei, vem cá, eu tenho todo mundo da parte de manutenção, todos vocês aqui. Eu vou ensinar para você como é que lá no Brasil, lá no Brasil, eles têm tigre, andando na rua, macaco, subindo no espécie, está no microfone. Porém, a gente sabe alinhar Adobe. Toma! Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a linha Adobe. Agora, eu falo assim, não adianta vir com o cara feia para mim, porque quem me ensinou isso é um cara chamado. Você ouviu falar no senhor Ray Dolby? Ouviu falar nesse nome? O cara, lógico. Pois é, foi ele que me ensinou. Não adianta você nem querer falar que eu estou maluco. Ou seja, então, hoje em dia e depois de um certo tempo, tanto é que o disco Roupa Nova, ligaram para lá a primeira vez, falaram, não, não tem vaga para fazer, só daqui a seis meses que tem. Aí, eu liguei para a gerente do estúdio, Colette Barba, na época, que ela não é mais, e era minha conhecida, minha amiga, por causa de histórias nossas. Ah, não, tudo bem, acomodou. Aí, nós fomos para lá e gravamos, tudo mudou. Oi, só para você ver. Nesse sentido, então, os ingleses são mais chatinhos, os americanos abraçam melhor, nesse sentido. É, eles têm o jeito deles, eles têm uma coisa mais protective deles mesmo, né. Aí, mas em compensação, logo depois desse incidente, eu sempre fui ultra bem recebido lá dentro, né. Quando eles descobriram que, talvez, nem tudo que eu falava era besteira, né, algumas coisas tinham sentido, né, algumas besteiras, mas besteiras, bem, por exemplo, eu entrei na Webro, para mixar, eu trouxe as minhas caixas, eu trouxe o meu amplificador, eu trouxe meus cabos, eu trouxe os meus cartões de Dolby SR, ou seja, de cara, isso é uma coisa que lá não é muito bem-vinda. A sessão que eles têm é que eu estou dizendo que o deles não presta. Não, não é. Eu aqui, toda vez que vou para o estúdio, levo o meu amp, levo as minhas caixas, levo meus cabos, levo meu patch cord, levo meu cartão de um, mais SR, enfim. meu clock, eu faço isso até hoje, porque é um controle meu, das coisas que eu sei que eu vou estar safe se utilizar, porque eu conheço, trabalho há muito tempo. Depois que passaram os acidentes, não, as coisas melhoraram na Beeload, aí eu sou mais bem-recebido lá, acho. Entendi. Você falou rapidinho aí de cabo, fiquei curiosa, que marca de cabo? Monster Cable, M1000. Monster Cable? É. É. Olha, pensei que você ia falar uma fenol, sei lá. Não, e o M1000, não, eu acho que todos eles trazem o benefício, mas eu acho que a diferença é o seguinte, a diferença é você comprar um fio de abajur, e pegar um M16 Monster Cable, ou qualquer outro, é onde eu tinha, mas entre eles a diferença é pequena, não é uma coisa muito grande. Então, eu acho que todos eles, tem a sua pegada. tem o seu benefício. Mas eu não diria assim, ah, não, sem o M16 eu não vi, ou só M1000, não, eu acho que não é assim também. Agora, é indiscutível, quando você pega, por exemplo, um cabo Excelar, ou um cabo de banana, banana, Monster Cable, e liga no baixo, qualquer pessoa na rua, escuta a diferença, não é só eu, a diferença existe, não é? Sim, sim, com certeza. Não, eu fiquei curiosa para saber a marca. Não, tem tantos, tem Zaula, tem vários deles, são ótimos. pensei que você ia soltar uma marca, assim, não, 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 eu gosto muito do Monster Cable, pelo menos naquela época, eu tenho um equipamento há muitos anos, não, eu tenho ainda duas pares de NS10, que eu comprei, montei para mim, em 1990. É o que você usa até hoje? Uso até hoje. Entendi. Mas você tem outro também, não? Tenho, mas eu uso eles, e a minha NS10, o crossover é todo refeito, por uma empresa chamada Desk Doctor, um cara chamado Dave McNair, eles refizeram todo o crossover da NS10. Certo. Eles colocaram as NS10, fizeram uma leitura de respostas de frequência, e descobriram que existiam algumas deficiências no crossover, porque a NS10 nunca foi uma caixa feita para, aplicação profissional. Então, todos os componentes da minha NS10 são componentes de alta voltagem, então eles não entram em fadiga, e tem uma apropriação da curva de resposta, de média para alta, beneficiada. Então, assim, a NS10 é uma caixa comprometedora para você escutar, ela não tem glamour nenhum. Mas, a minha caixa, por exemplo, o que eu mixo nela, eu vou em qualquer lugar no mundo, em qualquer cor de escuro, e eu entendo que foi aquilo ali que eu mixei. E a minha caixa que eu uso, também é Maqui, H824. Entendi. A NS10 é Maqui. É. Massa. Mas todos me mandam. Agora eu vou experimentar um monitor novo da Neumann, que eles vão me mandar, eles querem que eu escute. Por favor, é incrível. Eu fui lá na fábrica, eu fui lá na fábrica e escutei. Então, você é amiga do meu queridasso Daniel Reis? Sou. O Diego Moreno, que fez a pergunta aqui também, trabalha lá na Sunrizer. Foi eles que me levaram lá para... Foi eles que me levaram lá para a Alemanha. Montei esse microfone aqui, esse aqui que eu montei. Parabéns. Sou deito. Isso é um 421, não é? Hã? É um 421, isso? 421, isso. É, é um MD 421. Aí fui lá, conheci a fábrica da Neumann, a gente conversou com os engenheiros, muito legal, muito... Acho que você vai gostar muito. Você sabe que tem muita gente, muita gente que não sabe que tem um filtro na beira do 421. É, então... Você sabe que eu não sabia também? Mas eu estou usando ele, estou usando o S de speak. Ah, ok. Tudo bem. E tem o M de music, que é para os tons e tal. Eu também não sabia. Mas é isso. Muita gente não sabe. Muita gente coloca coisa e fala, pô, está magrinho o microfone, e acha, não, tudo bem, deixa eu seguir, né? É verdade, é verdade. Isso aconteceu com um cliente meu. Ele falou, nossa, eu microfonei os tons, mas eu estou sentindo tudo tão esquisito, o que será? Aí, ele falou, eu usei o 421 e eu lembro que você tem, Karen. Me fala aí sobre ele e tal. Eu fui pesquisar e descobri que tinha essa chavinha também. Eu também sabia não. É meio escondidinha. É meio escondidinha. Por exemplo, pouca gente sabe que o único microfone Omni que existe verdadeiramente é o Neumann M50. Não existe mais nenhum microfone Omni. Ah, é? É. Como assim? Microfone Omni, Omni só tem M50. Os outros todos simulam o Omni. Que é aquele negócio que são as duas membranas abertas, ao invés de um lado aberto e um fechado. É, exato. Ah, estou entendendo, está vendo? O M50 é o único microfone que é Omni. Que é o Pressure Gradient e o Acoustic Principle, que chama isso daí. Olha aí, caramba. Ah, você ouviu só? É porque hoje eu só tenho um vídeo sobre isso. Eu vou fazer uma live com você. É porque assim, eu particularmente, não querendo me gabar de novo, eu me preocupo muito com o conteúdo que eu ponho na internet. Então, eu estudo muito, eu faço vídeo, eu mando para várias pessoas antes de publicar, entendeu? Se tem um negócio errado, eu tiro, eu sou assim. Porque aprender um negócio errado, depois para consertar, é muito difícil. E minha mãe é professora, então eu tenho todo o cuidado com a educação, eu acho que a educação que é o que salva, é o futuro do país, a gente tinha que investir em educação. Então, eu tenho muito cuidado com o conteúdo que eu produzo. Então, eu estudei bastante isso daí, aí eu vi esse negócio que um lado é fechado, eu expliquei no meu vídeo de hoje, inclusive o pessoal não assistiu, depois vocês vão assistir. O Carlinhos está falando também que o estúdio dele é todo montado com Monster Cables, analógicos e digitais, são excelentes. Sugestão da nossa amiga, eu não sei pronunciar, mas é a da nossa amiga Mully, Ivy. É a de Eviana. Isso, Eviana. A Eviana é uma amiga querida também, eu gosto muito dela e amo. eu não tenho, por acaso eu não tenho nada Mully, ela vive me enchendo o saco por causa disso. Ah, você pega um de graça e me manda, besta. Ah, eu não tenho, é que não rola nada de graça na Mully, ela não dá, porque ela é muito cuidadosa com isso. Entendi. Mas ela, mas eu, às vezes que esbarro com os equipamentos dela, eu adoro, eu gosto muito. Ah, que legal. Ela é uma craque. Vamos lá. Ah, o Nando, o Nando Vieira, produtor. Ah, não, peraí, peraí. Antes, ó, o Igor Ferreira e o Eric Yoshino que trabalharam com você lá no Nascena, lá no DVD do Chitãozinho Charoró estão aqui, estão mandando um salve. Mandando um salve, o Pedro Velta. Eu acho que você não sabe também, eu trabalhei, eu fui assistente dois anos do Gaioto que também trabalhou com você nesse DVD aí. Ah, o Ale Gaioto, a gente tinha, eu gosto dele também. eu fui assistente dele. Aí agora o Nando, Vieira que é produtor, meu cliente aí, nas edições, está perguntando assim, Mug, aproveitando que você está com a Karen que edita áudio com excelência, obrigada, como você trabalha com isso gravando na maioria das vezes ao vivo? Você prefere manter o material como foi concebido ou prefere editar? Lógico como está concebido. Lógico. Mas aí tem que estar bem ensaiado, tem que estar com calma. Ou não, não importa. Nada disso é relevante. O relevante é o seguinte, você tem que fechar os olhos e escutar. O que você está escutando, conta. Não é o que você está vendo. O que você está vendo não importa para nada, para ninguém. Nunca na história. o que vale é o seguinte, fecha os olhos e escuta. Edição, eu já fiz perto de 500 discos na minha carreira. 250 foram em fita. Ou seja, edição inexistente. Tinha sim edição, muito. Vamos pegar o refrão do Take 2, aí você ia com a fita, cortava na gilete, ia lá no Take 2, cortava, emendava e torcia para dar certo, porque tinha todo um momento de tradição. E se errar, se ferrou. Essa coisa de edição, de se gravar e mandar para editar, para acertar abaixo com batera, cara, isso é uma perda de tempo. É o que eu faço. Não, é perda de tempo, infelizmente. Eu sei também. Eu prefiro um negócio mais orgânico, mas é o que eu faço. O que acontece é o seguinte, eu acho que o problema não é esse, o problema é que virou uma necessidade antes de existir a necessidade. Virou uma muleta, assim, muito... E muita gente, muita gente, acaba a base e o produtor nem escuta, não escuta. Ele manda para alguém que vai ajustar tudo, comando oito, vai pegar o pedal com baixo, acertar tudo. E, caralho, a imperfeição controlada é o meu mote, a coisa que eu mais gosto nem a imperfeição controlada. Agora, está fora completamente? Cara, vai no take anterior, eu corto o prendinho e move, lógico, você tem a ferramenta, tem que usar, mas ela não pode ser o alicerce da parada toda, entendeu? Agora, o que acontece? Muito, muito de que eu trabalhei, eu fiz dois dias com o Luiz Miguel, o Luiz Miguel separa seis semanas, cara, para fazer voz. Seis semanas. Seis dias por semana o estúdio. Estúdio Record Plant é 2.800 dólares por dia. Ele separa... E olha... Ainda existe esse estúdio? Desculpa te cortar. Existe, existe, lógico. E olha, no quarto dia, está tudo pronto, as vozes estão prontas, mas ele quer voltar a vir escutar na semana seguinte, aí ele fala, não, acho que eu quero melhorar e canta de novo duas, três vezes a música. Ou seja, muito essa coisa de editar vem em função do artista determinar que ele não tem tempo a perder para fazer isso. Sim, sim. E aí, ele faz e aí fala o seguinte, aí, dá um jeito aí, Karen canta, põe, lógico que dá para fazer. Agora, é a tal história, isso depende muito, o que acontece é que quando você faz uma gravação de um show ao vivo, alguma coisa assim, e que você tem toda uma emoção que está envolvida e que você tem imperfeições que você precisa retocar, cara, o trabalho de edição é fundamental, é indispensável, você tem que ir lá e tem que arrumar um jeito de fazer aquilo ali ficar coerente musicalmente, sem dar a bandeira. Agora, porque o artista quer ir tomar vinho ou porque ele quer ir para a fazenda com os amigos, calma. Aí depois reclama. Eu não posso falar o nome, mas eu me lembro depois de um disco de extremo sucesso, quando nós voltamos para fazer o segundo, o artista falou assim, não, cara, eu tenho dito porque eu tenho show. você no disco passado perdeu o tempo para fazer as suas vozes, agora você está com pressa para fazer, você não tenha dúvida que isso vai assombrar, foi exatamente o que aconteceu. Aí já não era a mesma coisa, já não estava cantando tão bem, já não convenceu, quando foi tentar recuperar já não deu mais. E é aquilo que a gente falou, a voz é a coisa mais importante, está vendo? É isso aí que eu falei para você, eu percebo o pessoal meio cagando e andando para a voz e tal. Porque não tem prazo, o momento onde o artista tem que estar presente, porque ninguém pode cantar por ele, tudo mais ele nunca está, ele não precisa ir. Faz a base por ele, vai, faz arranjo de cordas, faz percussão, faz ritmo, solo, faz tudo, ele chega e vai botar a voz, vamos embora, vamos embora, porque eu tenho show agora, eu tenho que ir embora. E às vezes está com a voz cansada, está meio rouco, está fanho, e só tem aquele dia para gravar. E cantou a noite inteira, bebeu, aí veio botar a voz, não está preparado, não está, isso acontece muito, aqui não é um, aqui não, aqui porque o pessoal, precisa ter ideia, o estúdio Candan, que eu te falei, em Burbank, era um complexo enorme, vieram três estúdios desse complexo, e um desses estúdios virou um lugar chamado Glen Oak Studio, um super estúdio, com três salas. O Bruno Mars usa tanto o estúdio, que a Atlantic Records resolveu comprar o estúdio, para deixar para o Bruno Mars, porque ele passa dias e dias e dias e dias e dias e dias e dias, aí você vai escutar o Bruno Mars e fala, que maravilha. Não, cara, isso não aconteceu de meia-noite a 1h15 da manhã, a quantidade do trabalho que ele colocou, e do tempo, e cantar, e os profissionais todos, e os músicos e outros takes, e buscar e fazer. Isso vem de arregaçar a manga mesmo e fazer, como era antigamente, como sempre foi. Agora, antigamente, o estúdio da Capital tem uma foto do Nat King Cole, você sabe quem é Nat King Cole? Não, eu sou meio ruim de referência. Ok, tudo bem, mas depois você, anota aí, anota, Nat, N-A-T, King Cole, C-O-L. Ok. Você nunca escutou uma voz igual na sua vida cantando, não existe, voz de homem igual do Nat King Cole, não existe, nada, nem francês, nada, nada igual. O Nat King Cole chegava às dez da manhã e às duas da tarde ia embora para casa com o disco pronto embaixo do braço, pronto, porque era gravado, mixado, cortado, tudo direto, voz, tudo direto. Então, quando você escutar, você escuta o Unforgettable dele cantando com a Natalie Cole, você escuta aquela voz, uma voz feita direta, ou seja, existe esse outro aspecto também, da coisa do preparo, do artista até, Maria Bethânia, que eu fiz 19 discos com ela, a Bethânia, antes de botar a voz, ela para de fazer qualquer coisa, uma semana antes, e vem para o estúdio, estuda a letra toda direitinho, vem para o estúdio, compenetrada, e grava, isso é uma coisa muito importante, agora, passar fazendo um show, pegar um avião de madrugada, poeira, vem, bebe, à noite, acorda, vem, faz voz, tem que sair correndo, porque tem um outro avião para pegar, é uma pena. É, então, esse tipo de coisa que eu tenho reparado, e que eu percebo que aí o pessoal não faz, até gravação de disco, para tudo, para show, para tudo, para se concentrar no disco, né, aqui é tudo, é trocar pneu com carro andando, né, aqui não para, é show e gravação. Mas, na verdade, é o seguinte, não precisa nada disso, não precisa fazer nada disso, porque você quer ver uma coisa? Curiosamente, os artistas novos, os artistas que estão começando, eles que estão tentando, esses sempre se preparam muito mais, é o artista que está cheio de compromisso, ou seja, cheio de sucesso, esse é que fica um pouco mais relaxado com relação... É verdade. Esse dia para o outro, não, mas se eu separar seis semanas, você sabe, tem noção de quantos shows a gente vai deixar de fazer? Não vamos fazer 18 shows, a 200 mil reais cada show, são 3 milhões e meio, para tudo, eu não posso, eu tenho que fazer meu próprio livro. Aí você fala assim, é porque está passando fome? Não, não é, não é, é porque não dá importância, você nego fala do Roberto Carlos, por exemplo, Roberto Carlos a vida inteira, a vida inteira, aquele cara que passa dias fazendo voz, se prepara, para show, para tudo, trata do instrumento dele, da garganta, toma um chazinho, o mel, as coisas dele, e fica o tempo que precisa para fazer uma voz maravilhosa. Maria Bethânia, Simone, que eu produzi, Ivan Lins, mesma coisa, Chitão Chororó, Chitão Chororó se prepara, nós fizemos um disco ao vivo com a Sinfônica na Sala de São Paulo, sabe, você escuta, está lá, para qualquer um, entra no YouTube, e citão Chitão Chororó Sinfônica. Lindo, inclusive, eu que sou do sertanejo, eu gosto muito. O Nando Vieira, então, está perguntando aqui, para concluir essa questão, então, você prefere refazer o take, tipo assim, não gostou, refaz o take para garantir, e é isso. Você está falando do take de voz ou do take de tudo que você está falando? Ah, pode ser os dois, take de voz, take instrumental. Olha, o seguinte, ultimamente, eu tenho feito tudo direto, praticamente tudo direto, mas, eu dou uma guia, uma sugestão do caminho para onde eu quero que, para onde eu gostaria de ver aquela canção se movimentar, seguir. Mas eu quero a contribuição de cada músico dentro do estúdio, eu quero que eles apresentem para mim as alternativas que eles consideram pertinentes apresentar. Eu não quero solfejar cada nota em tocar, de jeito nenhum, até porque não tem o menor sentido, você chamar um músico desse calibre de você dizer o que ele vai tocar, você dá uma sugestão, faz uma guia de uma cifra bem feita, com as convenções todas para ele olhar e ele saber o que tem. Esse é o principal motivo pelo qual eu tenho uma afinidade tão grande com os músicos que eu trabalho, todos eles, porque, primeiro, eu não perco tempo com aquilo que eu acho que não vai funcionar e, segundo, eu invisto naquilo que o músico não acha que vai funcionar. Eu falo, cara, calma, 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 isso foi demais. Não, não, calma, calma. O Tim Pierce morre de rir, porque ele levanta, eu chego lá, vamos embora, vamos ouvir, já play rec, já sai gravando de cara. Aí ele coloca quatro e dez, maravilha, já está como assim, não, tem aqui, os versos a gente tem, vamos elaborar o refrão e a gente desenvolve, ou seja, essa primeira reação, que para mim é a mais valiosa de todos. Esse é o meu formato, é o que eu gosto de fazer. O Steele Dan, o Donald Fagan, fazia 400 takes de bateria, 400, 400, até ele ficar satisfeito. Eu não consigo, no quarto eu já começo a achar que está tudo errado, a música é ruim, que o arranjo está ruim, o tempo está tudo errado. bom, então tá, então esse assunto da edição nós concluímos. Aí agora, tem uma pergunta curiosa, o João Pacheco está perguntando por que a gravação de guitarras no Brasil nos anos 70 e 80 era tão inferior aos demais instrumentos e por falar nessa década aí de 80, o Jorge Moret, Moret, não sei, está perguntando que tem um vídeo seu no YouTube do Rock in Rio de 85 e você está apresentando uma mesa de som e que a novidade era os auxiliares da mesa de som. Naquela época era novidade mesmo esse recurso? Não, não, em 85 a Globo resolveu fazer uma matéria porque o Rock in Rio eu gravei o Rock in Rio inteiro. Eu morei 14 dias dentro do Rock in Rio e gravei tudo. Eu gravei o Queen, Love in Rio, esse que ganhou o Oscar agora, quem gravou aquele áudio fui eu. Gravei James Taylor, Live in Rio, Scorpion e todo mundo que tocou no Rock in Rio. Então, num certo momento, como eu montei um container do lado do palco, eu era diretor da Som Livre da área térmica e eu que montei junto com a equipe que tinha maravilhosa, a Globo resolveu fazer uma matéria a respeito daquilo. Então, deve ter se falado do auxiliar, mas eu acho que eles mostram o seguinte, que eles falam que eu isolava a voz e teve um momento que eu solei a voz do Al Jarrô, alguma coisa assim. Entendeu? Não, não era não, as mesas já tinham aquilo há muito tempo, desde os primórdios de mesa, os auxiliares existem que é por onde você mandava a informação para o fone. Ah, sim. E sobre a gravação de guitarras nessa época aí? Olha... Alguém achou que é inferior? Não, não, deixa eu falar. Guitarra, quando a gente fala guitarra, e obviamente que ele está fazendo comparação de gerações de guitarra daqui, é mais ou menos a mesma coisa. A gente fala assim, por que a gravação de pandeiro nos Estados Unidos era tão inferior à relação à nossa no Brasil? Boa analogia. A guitarra é um instrumento que uma criança com dois anos de idade aqui tem. Ou seja, a quantidade de guitarristas é extraordinária. O Brasil tem guitarristas maravilhosos. Para te falar a verdade, eu até acho que os grandes guitarristas no Brasil me surpreendem até mais, porque aqui a guitarra é um instrumento nacional, qualquer esquina você vende guitarra aqui. Você vai no Walgreens e tem guitarra para vender, vai no Frye e tem guitarra para vender, todo mundo tem guitarra, todo mundo toca guitarra. É o instrumento mais tocado aqui. Mas também nas escolas, esse cara mesmo que toca guitarra, esse ou essa pessoa que toca, o homem ou mulher, não importa, que toca guitarra, quando estão no high school, fazem curso de música, tocam cello, clarinete, fagote, trompete, trombone, enfim, tem uma formação musical que não é tão... Inclusive comentaram disso aqui. O Jeremias comentou que ele morou alguns anos entre Nova York e Miami e relatou e viu que no high school a importância que a música tem nos Estados Unidos, que o pessoal estuda isso. Foi uma revolução, agora está melhorando, não está de volta não, mas eles aboliram durante um certo tempo a música na escola. o pessoal entra em polvoroça, porque é muito importante. Para a formação como cidadão a música é importante. Lógico, não, é uma expressão cultural que você carrega do teu, você pega, hoje em dia, você traz no fone, você compra um quelele, fica tocando e compõe em casa, enfim, música é um negócio fundamental, como acho que todas as artes são fundamentais, mas é muito mais fácil você pegar um violão tocado do que você sentar na frente de um Picasso e admirar um Picasso, ou prestar atenção numa escultura de Miguel Angelo. Não é tão simples, não é tão fácil de você fazer, mas música não, música você está sendo contemplado pela arte da música a qualquer momento que você queira da tua vida, sem discutir. Sim. Por isso que eu fico muito sentido, abalado e preocupado, porque a minha formação musical teve, no Brasil, teve contribuição de artistas, compositores, intérpretes, que primavam pela qualidade musical daquilo que faziam indiscutivelmente. Então, quando eu faço a minha observação a respeito do estado em que anda a música brasileira, é exatamente isso. Virou um balaio de gato. Você toca quatro acordes e virou estrela. A formação acadêmica de música é quase que inexistente. As letras são uma barbaridade, falam barbaridades, com erros de concordância. Ou seja, o problema disso tudo não é conflito de geração, não é dizer que não é só que eu não goste, mas é que essa geração que está crescendo aqui está ouvindo isso, a formação é essa. É muito importante. É a estrutura, a cultura de um país é a nitidade de um país. Então, você vai aqui, você vai na Praça Garibaldi, no México, aqui, é uma praça onde você chega e os grupos de mariachi, você dá um dólar e eles vêm, eles tocam para você uma música, o mariachi inteiro, aquele grupo, violino, trompete, aquele grupo de gente. Você vê desde o cara com aquela roupa de mariachi toda arrumada, aquele sombreiro bonito, polido e tudo, aquele manete pobrinho, a roupa toda meio rota, já meio descascando, mas ambos têm a dignidade da cultura deles, um não é melhor do que o outro nesse sentido, entendeu? Ou seja, essa é a essência da cultura de um país. Eu até queria, eu fiquei meio sem graça, eu deveria ter combinado com você antes de entrarmos ao vivo, porque é um assunto delicado, mas você que trabalhou com o pessoal da MPB e está vendo o que está acontecendo no país, o que você acha disso? Porque você deve estar vendo daí que a cultura está bem defasada até pelo próprio governo, você vê que pessoas importantes estão morrendo e não estão sendo homenageadas pela obra, por tudo. É, eu acho que essa coisa de pessoa importante morrer e presidente não dá pêsames, eu acho que isso é uma grande besteira, na verdade, porque ele tinha que gastar o tempo dele com coisas muito mais importantes, para te falar a verdade, eu acho o seguinte, a gente dá os pêsames às pessoas que você tem uma afinidade, e que você conhece, você já imaginou se todo estadista tivesse que dar pêsames para toda pessoa que tem alguma importância, preponderância cultural no país, não há mais nada, não tem espaço. Enfim, não sou eu que vou avaliar quão importante é para cada estadista a figura do Aldir Blanc, por exemplo. Para mim, o Aldir Blanc foi uma figura primordial, a poesia dele é uma coisa que me fez a minha cabeça. Então, eu não posso viver sem dentro de mim, mas eu não posso esperar que todo mundo tenha a mesma reação. É tal história, tem muita gente hoje em dia que não sabe quem é a Nina Simone e fala que a Billie Eilish é o maior ídolo da música mundial. E eu tenho que respeitar isso. Então, se a Nina Simone morre e essa pessoa não faz a homenagem, cara, eu não posso me abalar com isso. Agora, não ter respaldo para dar suporte cultural em todas as vertentes, você falou da MPB e tudo mais, tanto artista maravilhoso nosso que não tem como gravar um disco. Eu fiz um disco, eu produzi um disco do Ivan Linn chamado Cantando Histórias, Contando Histórias, e um disco que foi feito a pedido do Marcos Mainar, que era o presidente da IMAI na época, e quando eu fui fazer, eu perguntei para ele, ok, qual é o budget que eu tenho? Ele falou, amor, eu quero que você saiba o seguinte, não importa qual budget que você use, eu sei que vou perder dinheiro nesse disco, mas eu tenho a obrigação de fazer. Eu gosto do Ivan e acho que a música do Ivan é uma música preponderante para a gente. E mal sabia ele que a gente foi ganhar dois Grammys com esse disco, Melhor Álbum Brasileiro e Álbum do Ano. Ganhamos de Shakira, Alejandro Sanz, todo mundo do Grammy latino, foi até uma comédia, porque nós estávamos no teatro, no Dolby Teatro, eu sentado com a minha mulher, do meu lado, o Max Viana, filho do Djavan, e lá no Mezanino, uma amiga minha. Quando anunciaram o ganhador, e o Grammy, a Selma Hayek anunciou, e o Grammy vai para Ivan Lins, num teatro de seis mil pessoas, só quatro pessoas aplaudindo o ganhador e sabia quem era Ivan Lins. E, no entanto, nós ganhamos o álbum do ano. Então, o que eu quero dizer, eu acho que, eu acho que todo mundo tem uma função, as gravadoras todas têm que fazer o papel dela, têm que pagar as contas dela, tem que gerar os recursos, tudo e mais, mas existe um comprometimento cultural com o país que não pode ser abandonado, não pode ser abandonado. É a mesma coisa se dizer assim, sabe de uma coisa, tudo bem, eu vou botar meus funcionários para trabalhar aqui no verão, mas eu não vou ligar o ar com o funcionário não, porque eu não quero gastar dinheiro. Então, deixa o pessoal torrando, morrendo, suando, desidratando. Ninguém faz isso, porque os funcionários levantam e vão embora. É mais ou menos isso. Ah, não vou gastar dinheiro com esse artista que tem uma preponderância cultural, porque com esse dinheiro eu posso fazer outros cinco projetos que vão propagar muito mais e que vão gerar muito mais recursos. Não pode ser o raciocínio. Não é armazém isso, não é. Acho que meio que é quase como se fosse uma concessão. O direito e o privilégio que você tem de ser um parceiro em demonstrações culturais deveriam te obrigar a estar atento e ser um pouco mais plural em relação a isso. Não é só vou fazer aquilo porque isso aqui está vendendo, então vamos seguir aqui e vamos embora até acabar. E depois, se acabar, a gente pensa em uma outra coisa. Eu sou um pouco dinossauro. Estou mais na época. Eu sou a favor da pluralidade também. O Ed está bravo comigo porque eu não estou fazendo a pergunta dele. Mas é porque eu escolho o momento ideal, entendeu? É que eu escolho o momento ideal. Eu tenho uma linha de raciocínio e aí eu vou seguindo. A pergunta dele ainda não encaixa no meu, mas depois dele falar, eu vou até mandar aqui a pergunta porque eu ia entrar nisso também, que é sobre o disco da Paula Fernandes. Ele comentou que a Paula Fernandes deixou em suas mãos a identidade do disco dela e porque o som daquele projeto ficou muito além dos trabalhos anteriores dela. Muito além, para mais ou para menos, não entendi. Eu também. Além, eu acho que ficou diferente do que ele falou. Deve ter sido isso. É. É assim, deixa eu explicar. Eu, quando começamos a discutir a respeito do disco da Paula Fernandes, eu particularmente acho que a gente não pode repetir o que os outros estão fazendo. Sobretudo o que você já vem fazendo há tanto tempo. Eu acho que o artista tem a obrigação de incorporar sempre um elemento novo. Então, esses nomes que eu vou falar não foram nomes que vieram à tona, mas, assim, eu não saberia fazer um disco da Paula Fernandes tentando copiar a Shania Twain. eu não saberia, até porque aqui nos Estados Unidos você tem que ser muito cuidadoso com essa coisa de você querer fazer um negócio para copiar alguém. Se você fizer isso aqui, você está morto. Você já não faz mais nada na frente. Porque cada um tem a sua identidade, você busca. Então, a minha ideia era buscar uma coisa que, dentro da composição dela e dentro da maneira que ela faz, tivesse uma pegada diferente. porque a composição é dela. Ela continua sendo a mesma compositora. Foi só a maneira com que eu a apresentei. Mas, por exemplo, a canção Hora Certa, que é uma canção... A primeira coisa que eu fiz foi tirar a Paula tocando violão. Eu queria que ela tocasse guitarra. a primeira coisa que eu fiz. Porque, sabe, a vida inteira tocando aquele violão, aquela mesma coisa, aquele mesmo formato. Então, todas as canções já começam, já ficam com a mesma cara por causa da sonoridade. O violão é um instrumento denso. É um instrumento que, de cara, quando você toca o violão, você já encheu a música inteira. Você não precisa praticamente de mais nada sobre o suporte harmônico que eu estou me referindo. Então, a única maneira de você começar é o que é que é predominante. Violão, vamos diminuir? Vamos não fazer? Só quando não tinha jeito que tinha que colocar. Teve duas músicas que eu coloquei. Então, foi feita a distância que existe do que eu fiz para o que ela vinha fazendo ou para o que os outros fazem. Foi proposital, foi exatamente em querer apresentar uma maneira nova. A Paula Fernandes é a mesma. Ela não foi cantar bolero, nem foi cantar rock and roll. Ela foi cantar as baladas. delas da mesma forma. Só a roupagem que eu fiz, que eu sugeri e que todos nós concordamos, foi diferente. Agora, você sabe como é que é, todo mundo sabe perfeitamente bem. Quando você, como produtor, dá uma ideia e a ideia explode, o mérito é ou da gravadora ou do artista. Agora, quando você dá uma ideia e a ideia não decola muito, nem a gravadora, nem o artista se responsabiliza. É a culpa do produtor. essa é a função do produtor, segurar o calor. Eu estava escutando agora o documentário, vendo o documentário de Sandy Júnior, um ano que eu amei e que nós somos amigos de tantos anos, e eu fiquei surpreso que das 19 músicas que tocam, 11 foi eu que produzi. Dentro de tantos artistas, tantos produtores que tiveram, você vê como é que... Inclusive, é que eu ia deixar Sandy Júnior para depois, porque eu gosto muito, mas só para eu não perder aqui, mas depois a gente volta do Sandy Júnior. Turo Turo foi você? Foi. Tá, mas depois a gente volta. Quero falar só disso, um bloco só do Sandy Júnior. Esse disco todo, Turo Turo, não dá para não pensar em você, tudo isso, foi um disco que eu toquei para a gravadora e o disco não contava pronto. Eles não escutaram nada. Uau! E ficaram... Na primeira reunião, na casa do Max Pierre, eu levei o meu produtos e montei na casa do Max Pierre para tocar para a gravadora ouvir. A gravadora ficou em dúvida entre nove canções de trabalho. Nove. Que problemão! É esse tipo de problema que eu quero quando eu for ser produtora. Ai, que demais! O Marcos Culto, ele disse lá no começo que tenho muita admiração por você e agora está perguntando se... Agora não tem mais, é isso? Ah, não! Não, é que agora é outra coisa. Ele está perguntando que você gravou o Ray Charles e a Daniela Mercury no comercial da Antártica. Está correta essa informação? Se sim, pode contar como foi? Uau! Ray Charles! Foi uma maravilha, porque nós preparamos... foi o Sérgio Campanelli que organizou. A música foi composta e feita, na época, pelo Lininha aí no Brasil. E quando eles decidiram convidar o Ray Charles, e o Ray Charles aceitou, eu acho que imediatamente rolou uma preocupação em ter alguém aqui que tivesse um pouco... Eu sou brincalhão assim, mas sou um cara de muito controle nas minhas gravações. Brinco, humor, de rico e tal, Você parece bem rígido. Estou muito trabalhado. Não tem... Tudo com um clima ótimo, maravilhoso, mas, ok, work and work, acabou. Então, eles me convidaram e foi uma maravilha, porque eu preparei o microfone do Ray Charles, ele chegou, eu peguei ele pelo braço, segurei pela mão, eu sei, eu já tinha aprendido por conta da minha voz como é que você chega a uma pessoa que é cega, de que forma você fala, de que jeito você cumprimenta, você pega a mão e coloca a tua mão. Imediatamente, ele viu que ele estava tratando com alguém que estava realmente importante, com a importância da presença dele. E óbvio que tinha importância para mim, óbvio, não é? Ray Charles, sou um grande... E aí sentei, botei ele sentado no piano, eu mesmo, ele estava com o pessoal dele, eu falei, com licença, dá licença, diz assim, para, deixa que eu peguei, vim com ele, sentei com ele, botei ele sentado no piano, ele falou, o homem e tal, que microfone é esse aqui? Ele segurou, ele falou, é um M49, Neymar, Bálvula, ele falou, ah, que maravilha, o microfone já está quente, me esperando, eu falei, pois é, adoro esse microfone. Aí ele gravou, aí fizemos mais uma outra coisa, ele perguntou, Mug, você quer mais alguma coisa? Na verdade, ele começou a se dirigir a mim, porque eu que falava em inglês e estava com ele, né? Aí ele perguntou, alguma coisa a mais você precisa de mim? Eu falei, não, para mim está feito. ficou meia hora no estúdio, 40 minutos, uma coisa assim, muito, escutou, ficou feliz na vida, ô Daniela, tranquilo Daniela, aquele jeito dele, super brincalhão. E eu sei que ele não é um cara fácil, era, não era um cara fácil, por histórias que eu conhecia já, mas foi um espetáculo a passagem dele. Vemos no estúdio da Capitol, Capitol Way. Uau, que demais. Muito bem. E você comentou também que, na sua, na bio que você mandou para mim, tem o nome do Eric Clapton. Foi. Queria perguntar, como é que foi isso aí? Foi o seguinte, foi uma canção chamada One More Day, que o Vince Gil mandou para ele e estava na época do Grammy, o disco dele estava pronto, estava mixando já, comigo, acho que no Escolso, comigo, que morava em Nova York ainda. Mas ele gostou muito da canção. E o Simon Klein, que era o produtor dele, o engenheiro estava em Londres, o Simon veio para Los Angeles por conta do Grammy. E o Nathan, que é meu amigo de muitos anos, é baixista dele, das turnês, dos discos e tudo mais. Aí o Nathan falou, pô, chama o Mug para fazer. Aí eu fui para o estúdio gravar a base primeiro, ele nem estava, mas aí ele veio, dois dias depois, fez a guitarra de base, fez o solo, aí virou para o Simon e falou, e aí, está bom? Você gostou? Aí o Simon falou, é, né? Está perfeito. Logo depois ele virou para mim, e você, Mug, gostou do solo? Aí eu falei, está perguntando, aí o que era em mim? Está me perguntando? E é, estou perguntando, quero saber a sua opinião. Maravilhoso. Eu achei maravilhoso mesmo, mas a generosidade dele, o profissionalismo dele, ele é de Crepton, perguntar para mim, um engenheiro, que ele nem sabe quem é, porque eu nunca trabalhei com ele, foi a primeira vez, a importância que ele dava à opinião das pessoas que estão ali contribuindo para a música dele. Eu não acho que, se eu falasse, não gostei não, está uma merda de solo, que ele ia refazer por conta disso. Mas não foi por isso que ele perguntou, ele perguntou porque ele queria ser generoso, profissional comigo. Afinal de contas, eu estou ali colaborando para o trabalho dele. O respeito, não é? Foi maravilhoso. Meu convívio com ele foi de algumas cinco, seis horas só. Muito mais de papo e brincadeira. Ah, e tem uma outra coisa, porque o sonho do Eric Clapton, atenção, é muito importante, quem não estiver prestando atenção, para agora, vamos dar 30 segundos para as pessoas pararem, porque é muito importante o que eu vou falar. O sonho do Eric Clapton era fazer um concerto com John McLaughlin e João Gilberto. Era o sonho da vida do Eric Clapton. Uau! Sonho. Mug, o meu sonho, eu troco qualquer coisa. E aí, ele não me pediu, mas ele pediu para o Nathan para me pedir para fazer uma ponte com o João Gilberto, porque ele sabia que eu tinha produzido um disco do João. E aí foi uma maravilha, porque eu cheguei para o João e falei, João, Joãozinho, eu chamava o João de Joãozinho, ele me chamava de Muguinho, eu chamava ele de Joãozinho. Joãozinho, o Eric Clapton está querendo fazer um show com você. Eu já sabia qual era a resposta do João, eu não fazia o show dele. Ele falou, jura? Eu falei, é, o Eric Clapton quer fazer, está querendo te convidar para você fazer um show, você e o John McLaughlin, o senhor cerveja só, o Muguinho, eu de Juazeiro, Eric Clapton quer fazer um show comigo, que coisa. Quem é mesmo o Eric Clapton? aí eu expliquei para ele, ah, aí ele ficou mais impressionado ainda, quando descobriu. Uau! Então, nosso maior patrimônio, João Gilberto. É. bom, o pessoal está aqui, uau, uau, caramba. É. E vem cá, você falou que você trabalha tudo analógico e tal, e como é que é feita as suas automações? Tudo em protuso. Ah, e você faz no protuso, entendi. É. Tá. Antigamente eu tinha a mesa, mas eu me desfiz da minha mesa. Tá. Você tinha qual mesa? Não, a que eu tinha no meu estúdio era uma Trident. Tá, beleza. Mas eu sempre mixei em nível com Flying Faders e tudo mais, né? Às vezes, uma 9000, CCCO 9000, alguns projetos, bichos de rock e tal, eu fazia na 9000. Mas o que acontece é o seguinte, chegou uma hora e comecei a ver que quando eu ia para o estúdio, sobretudo nas minhas produções, eu já tinha tomado um monte de decisão dentro do protuso, já de nível, de mutes, de cuts, de feitos, de coisas que eu já... Todo dia você vai escutando, mas sobe um pouquinho aqui. Não, sobe essa nota antes de mixar, né? Então, o que acontece? Se eu fosse passar pela mesa, eu tinha que abandonar todos esses movimentos, né? Porque não tem sentido você ter os movimentos no protuso e uma mesa de multicanal, né? Uma coisa ou outra, né? É meio redundante, né? Sim. Então, o que eu fiz? Eu aboli a minha mesa e eu tenho quatro Samy Mixes 88-16 da Niva, mais o meu rack de efeito, porque eu uso quase tudo efeito analógico, né? Então, eu tenho perto de 80, 96 canais combinando entre os efeitos e o conteúdo de gravação para ver a medida. Entendi, entendi. Eu gravo, eu gasto 16, 18 canais para gravar batera, por exemplo. Não uso ao mesmo tempo todos, não. Mas eu gravo sempre dois, três pares de overhead, três, quatro microfones de pedal, porque às vezes no refrão eu quero mudar uma coisa na música, então eu tiro um par de overhead e viro para o outro, né? Eu uso um par de ribbon, por exemplo, um coos, aí no meio, quando vai para um verso, suavizam, um pouco a alta frequência e meio que parece que o baterista segurou um pouco o trem sem pedir para ele segurar, além de nível, a coisa da textura. Mas é a vantagem do digital exatamente você ter a oportunidade de se estender em número de canais sem grandes comprometimentos, porque você tem ilimitado o número de canal. Sim, sim. Dá para brincar com essas edições. A única coisa que eu tenho implicância é usar dois microfones para voz, eu só uso um, porque eu acho que as cápsulas sempre ficam muito próximas, né? Eu gosto de gravar voz com o cantor bem próximo do microfone, então se você coloca dois microfones, você já tem uma reflexão de early reflection na primeira cápsula, dá outra cápsula do microfone, não importa qual microfone que você tenha. Então, eu ponho o pedestal o mais distante possível, se não der, cubra ele com espuma e tem um microfone só. Entendi. Aí não uso compressor para nada, isso é muito importante. E aí o cantor, tem estante ou não? Você tira estante também de leitura para ler? Não, não, eu coloco, mas se não coloco muito próximo, mas sempre cubro, com espuma e uma toalha, sempre, por causa de reflexão. E qual o mic que você prefere para vós? Ah, depende, mas eu começo com o 67, ou um Ela 251, são meus dois microfones que começam. Depende, mas Ana Vitória, por exemplo, eu usei um Ela na Ana e usei um SM7 na Vitória. Depende do que a gente vai fazer, isso depende do resultado que você está buscando. Inclusive, era até uma pergunta que eu gosto de deixar para o final, mas já que estamos falando de microfone, se você tivesse que escolher um microfone só, tipo assim, acabou as fábricas, acabou tudo, qual microfone você pega para usar com tudo depois, para sempre? Ah, um bom. Um bom? Qual seria? Um microfone bom. Já me fizeram essa pergunta, é impossível, não dá para você escolher um. Não tem um microfone que funcione para tudo. Por exemplo, eu amo o U67, mas você não pode gravar a percussão com o U67, não é o melhor resultado. Aí você fala assim, não tem outro microfone, ele só tem o U67. Ok, você vai gravar o U67, mas eu digo, é difícil você eleger sem um microfone. Aí você fala assim, pré-amplificador, aí eu te digo, o nível 1084, classe A original, acabou, só quero ele, mais nada, não preciso de mais nenhum. Você me dá, quer dizer, um par, pelo menos, estéreo, não é? Se não é um par, eu tenho, eu tenho o 1084 original, que vem da CTS, de longe, eu comprei, e também tenho o par do Brent Everhill, do B.A.R., que é muito bom também, é maravilhoso. Mas assim, isso é uma coisa que dá para falar, para o microfone é impossível, não tem. Certo. Ó, o Mauro Souza está perguntando, assim, se na concepção do Moog, seria muito difícil chegar no som do analógico utilizando plugins digitais, efeitos, por exemplo, reverb, delay, e se você também, alguém perguntou, desculpa o nome, eu não vou achar aqui, se você já tentou mixar em the box. Já, já tentei mixar em the box e não gostei. Certo. Não vou falar mais nada, não é? Aham. Agora, tem gente que mixa em the box e que eu gosto, que eu escuto e acho legal, então, quer dizer, o meu problema é comigo, não é com os outros, é comigo. Eu tenho uma maneira que eu gosto de ouvir as coisas e tal, que quando eu não consigo, meio que bloqueia, assim, eu não consigo movimentar. Quanto a plugin, eu tenho usado muito os plugins da UAD, muito, 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 sobretudo os reverbs e os delays, eu fiquei muito impressionado e até devo confessar que aconteceu o seguinte, eu estava no estúdio gravando base no disco de Zé Vaca e o guitarrista pediu um reverb e eu falei, meu senhor, põe uma plate para ele, por favor, e ele colocou e eu fiquei impressionado, eu falei, põe, caraca, como está sonando bem essa plate. Ele mesmo falou, bicho que reverb bom, eu falei, é a plate do estúdio. O que eu falei? Aí o meu senhor disse, não, não é a plate do estúdio, não, porque o West West tem quatro plates, 140 e MT 140. Plate, plate mesmo, você já viu uma plate mesmo como é? Não. Não. Anota aí para ver, MT 140, vale a pena. Esse não é o que tem no Moshe? É, capaz, é, capaz, no Moshe tem. Mas de verdade, eu nunca vi, não, eu sei que conheço que é famoso esse MT, mas nunca vi. Aí o meu senso falou, ó, não, a plate que eu estou usando é da UAD. Aí, cara, eu fiquei chapado. Imediatamente eu liguei e aí eles mandaram para mim todos os plug-ins, porque eu não uso plug-in nenhum, nunca, né? Quando eu falei que estava gostando, eles falaram, não, então experimenta todos agora. E tem gostado, cada vez mais, tem achado muito bons. Mas eu acho que tem a ver por causa da estrutura de construção do plug-ins dele, né? Eles têm um satélite e ele não usa do CPU, do computador. Eu vi uma coisa na estrutura que não me interessa, me interessa como soa, cara. Eu botou ali, funcionou, eu estou feliz. Não funcionou, pode vir, quiser que for, que quando não funciona, não funciona. o Mauro também está perguntando qual reverb você utilizou no Brasileiro, do Sérgio Mendes. Esse disco tem uma ambiência fantástica, o Oceano também. É, não, eu uso, bom, eu uso a 480, uso a MS, uso a H3000, uso a SPX, uso o Reviset, que todo mundo gosta, mas eu uso um monte de reverb, depende do que é, reverb com delays incorporados. A única coisa que eu não faço, muita gente faz, é equalizar reverb, eu nunca me equalizo. Eu vou para o reverb daquilo que eu acho que funciona melhor. Se eu quero uma coisa um pouco mais splash, eu uso uma plate, uma coisa um pouco menos, eu uso uma sala maior, depende. Entendi. Mas inúmeros reverbs, é impossível dizer assim. Entendi. Bom, vou para as minhas perguntas aqui, então, que o pessoal está só comentando, então, deixa eu perguntar mais coisas. Mas estão gostando, comentando bem ou comentando mal? Não, estão gostando, estão gostando, mas tipo assim, é excelente o bate-papo e tal, então, não está tendo muita pergunta, por enquanto, e aí eu queria te perguntar, qual estúdio aí que você gosta mais? East West. Tá. É o meu estúdio, primeira escolha, East West Recording. Anota aí, anota aí. Tá anotando? East West. East. E-A-S-T, West Recording, e o NRG, N-R-G. Lá do, de Nova York. Não, não, não. Não, aí tem também? É. Show, anotado. Mas tem em Nova York, não tem? Hã? Tem em Nova York também, né? Tem, mas esses dois anos, para gravar, para mixar, o meu estúdio favorito é o meu. Você pode mostrar ele aí para a gente? Ou não pode? Posso. Vamos conhecer a salinha do Moog. Isso merece um like, hein? Isso merece um like, pessoal. Cadê o like? Vamos conhecer, vamos dar um passeio aí, na sala do Moog. Enquanto isso, Moog, o Mauro também perguntou uma coisa bem legal. Por onde você começa a mix? Qual que é o seu workflow? Primeiro fíder que eu levanto é da voz. Massa. Aí depois você vem montando a banda. É. Massa. Bom, aqui... Está andando para ver? Está. Aqui é o meu rack. Com os meus efeitos analógicos, todos eles. Aqui é meus speakers, meu monitor. Aqui é metade dos meus summits mixers, está vendo? Estou vendo. Aqui. Os discos. Computer, o meu rack, com as minhas interfaces todas aqui. que interface você tem? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Links Aurora, Apogee. Symphony. Digidesign e Swissonic. Apogee Symphony. Não, Apogee DA16. Eu só uso para mandada de efeito só. E as minhas mandadas não são via auxiliar, é tudo via designado de output de efeito, entendeu? Direto. Massa. É onde faz uma diferença também muito grande, porque quando você usa a mandada, um auxiliar numa mandada de canal, você tem um operacional para você poder usar esse auxiliar, e isso tem uma interferência ômica, de impedância ômica muito grande. Então, muito grande não, mas existe. Então, a maneira mais direta é você pegar o sinal saindo do protuz e entrar no efeito, não é via um auxiliar. Então, eu uso... Eu tenho mais 16 outputs só designados para os meus efeitos, para meus reveros, meus geleios, tudo. E o que você tem aí de equalizador, compressor externo? Não deu muito para ver, assim, em detalhe. Compressor... Compressor eu só tenho dois. Espera aí, deixa eu ver se arrumo uma luz. Está dando para ver? Aí, agora sim. Eu tenho DBX 160, está vendo? Estou vendo. E o NIV 2254. Ah, aí é 500, né? Série 500, é isso? Não, não, não. A luz está muito forte. Não. E agora? O NIV 2254 vinha nas mesas 80, 28, 80, 38. Ah, estou entendendo, estou entendendo. Esse rack inteiro aí é o compressor. Esse... É, não. Só esse pedaço aqui, está vendo? Isso aqui é o compressor. Mas não é que... É todo esse rack. Ah, entendi. Ele tem a fonte separada. E aqui tem os meus 8108. Aqui eu tenho 1084. No outro rack lá tem os meus 1073. E aqui tem os meus 8108. Não dá para ver, não tem luz. Espera aí. Aí. Esses são os meus TL. TL? É. Não conheço. TL e áudio. Inglês. Ah, TL e áudio. Acho que eu já ouvi falar, sim. É o concorrente da NIV. Aham. Embaixo é um áudio design para voz. Aham. Aí. Que show. Que show. Aí você usa só para mixar essa salinha. Só. Fácil. Mas eu fiz um disco agora que eu fiz as vozes aqui também. Olha, legal. Mas era um disco de bossa nova de uma cantora inglesa e eu queria estar bem perto dela. Então, botei o monitor bem baixinho e ela de fone e eu também com um lado de fone para escutar, só para referência de tonal, né? E gravei aqui dentro. Que massa, que legal. Brasileira? Não, inglesa. Entendi. Ai, que legal. Muito gostosinho aí. Eu adoro. Ó, o pessoal está perguntando... Aqui, o pessoal está falando... Deixa eu ver se eu encontro. Aqui tem um negócio... Caraca. Uau, é quanto crachá. Olha aqui, ó. Tá vendo esse? Tô vendo. Rock in Rio! Aí, ó. Esse de 85? É, original. Uau. Uau. Que demais. Uau. É história, hein? É história para mais de metro. Tem mesmo. Que show. O Rafael falou aqui que se entrasse aí, talvez não acertasse nenhum botão de power dessas belezuras. Às vezes nem eu acerto, quer dizer. Não é tudo certo. Então tá tudo bem. Aí, ó. Aí, Rafa, fica tranquilo. Que danseiro. Ó, o Tiago está perguntando aqui que hoje, na era totalmente digital, muitos trabalhos saem de um home studio e às vezes tudo feito por uma ou duas cabeças. Desde a pré-produção, gravação, mix e master, in the box. Você que sempre trabalhou em grandes estúdios, como enxerga o que acha dessa modalidade de trabalho e produção? E eu queria emendar uma pergunta de alguém também, que eu não guardei o nome, desculpa. O que você acha que vai acontecer com os grandes estúdios? Não, eu acho que vai acontecer nada. Vai continuar lá, né? Eu acho que cada vez mais... Bom, uma coisa, na verdade, é indiscutível. Nunca se gravou tanto, nunca se ouviu tanto música como está se ouvindo ultimamente, né? Sim. O único problema é que a concorrência agora é muito grande, né? Sim. Tem muito mais gente gravando, tem muito mais fontes para você ouvir música, né? Mas, se você for ver, você entra no Spotify e você vê, eu acho que a One RPM, só a One RPM, coloca 1.800 singles por semana. Bastante coisa. 1.800 singles são 200, como se fossem 200 LPs por semana, né? 9 singles por cada LP. Então, nunca... Isso só a One RPM, sem contar todo mundo mais, o mundo inteiro falando. Então, ou seja, nunca se gravou tanto, nunca se tocou tanta música, né? O problema agora é outro. É como é que você sobressai, né? Com o teu conteúdo. Como é que você faz com que as pessoas te escutem, independentemente de ser bom, de ser ruim, ou de ser da moda, ou seja, o que fosse. Não é essa mais a questão. É como é que você consegue fazer as pessoas prestarem atenção em você. Então, por exemplo, todos os discos que eu faço eu uso orquestra, né? Orquestra não dá para gravar em home studio, não tem como. As bases todas que eu faço, se eu escutar, se eu quiser, escuta o Daniel, que eu fiz tudo na vida, passa o hotel, você vai ver. Eu gravei dentro do estúdio, com todo mundo, um estúdio grande, né? Isso é o meu formato, né? É o jeito que eu gosto de fazer. Eu gosto de escutar o resultado, a presença de todo mundo. Ou seja, eu acho que o estúdio grande nunca vai deixar de existir. Nunca. Muito pelo contrário. Eu acho que vai chegar aí um momento onde vão ter menos estúdios do que se necessita ter. Porque, à medida que as pessoas vão escutando mais música e vão aprendendo a escutar mais música, né? Começa a ter necessidade de ter mais música no mercado e, por consequência, ter mais espaços para gravar, mais produtores, mais engenheiros, mais músicos e tudo mais. Então, eu não acho que o estúdio vai acabar de jeito nenhum. E o que você acha dessa, que foi a primeira pergunta, de uma ou duas cabeças estarem fazendo tudo, desde a pré até a máster, gravando em home studio? É. Eu acho o seguinte, o organograma normal de um disco, desde os seus primórdios, né? O produtor elegia um arranjador, né? Então, você levava as canções do Guilherme, de piano e voz, de violão e voz, coisas assim, e levava para o arranjador. O arranjador apresentava o que ele gostaria de que, ritmicamente, harmonicamente, fosse aquela canção. Uma vez que você, como produtor, chegava a essa conclusão, né? Você contratava os músicos para fazer. Então, você fala assim, olha, o melhor pianista para essa música é o César Gamaco Mariano, o melhor baterista é o Paulinho Braga, o melhor baixista é o Nando, do Roupa Nova, o guitarrista é o Kiko, enfim. Você fazia o cast da tua gravação, chamava, levava todo mundo para um estúdio e gravava. Então, era uma cadeia de eventos, né? E o produtor, até hoje, assim, você trabalha assim, você escolhe os músicos? Porque alguém perguntou também se foi, tipo, no DVD do CD da Paula, se foi, se ela escolheu algum músico, como é que foi isso? Eu escolho. Ainda mais aqui, porque o pessoal não conhece, né? Não conhece os músicos, né? E eu sei o tipo de músico que eu quero para o tipo de ritmo que eu quero imprimir, também, musicalmente falando, né? Então, eu quem escolhe os músicos sou eu nas minhas produções. Até muitas das vezes, quando eu não estou produzindo, porque as pessoas sabem a minha fluência com os músicos e com o produtor, eles pedem uma opinião. E eu sugiro a Usa tal cara, porque funciona muito bem. Sim. Então, é o seguinte, como eu acabei de descrever, o problema da presença de uma ou duas cabeças só no estúdio, né? É porque você não tem o recurso para chamar as pessoas que precisam estar chamando, né? É a única maneira que você admite uma coisa dessa, né? Porque, ok, tudo bem, eu não tenho dinheiro para chamar a batera, então eu vou tocar a batera. Eu também não tenho dinheiro para chamar um baixista, então eu vou tocar uma nota por uma, aí vou lá e edito. Ó, a guitarra vai ter que ser com calma, porque eu não tenho, você faz o primeiro acorde. Ou seja, se você tiver uma mínima habilidade musical, você consegue conformar uma canção, né? O que acontece é o seguinte, quantas pessoas, além de você e seus pais, vão gostar daquilo aqui, né? E a namorada e namorada, né? Ou seja, você tem uma chance tão pequena já das pessoas venderem o teu trabalho. Se você for não prestar atenção em estar usando as melhores ferramentas disponíveis para fazer, você já vai entrar na concorrência de uma forma muito desleal, né? Você não vai ter. Agora, isso, por exemplo, se fala muito da Billie Eilish, do disco da Billie Eilish, que foi feito em casa e tudo mais, eles levaram três anos para fazer o disco, né? E moravam, trabalhavam em part-time, alguma coisa, e viviam em casa fazendo o disco, né? Ela é super talentosa e juntou vários elementos bons ao mesmo tempo, né? E aí aconteceu o disco. Mas você vê como Billie Eilish, poucas coisas aconteceram na história da música comum. É um acaso, assim, né? Essa é uma coisa que junta. Agora, também tenho certeza que se ela tivesse todo o budget do mundo, ela também iria fazer um disco brilhante, porque ela é brilhante, né? E o irmão dela, o produtor e engenheiro, e a produtora e irmão, o Finéas, que é um amigo meu, mas eu conheço ele de muito tempo, ele também é um cara brilhante. Ou seja, então, se eles tivessem dinheiro... Você não conhece aquela história, não? Tinham... Iam fazer uma gravação e eles precisavam de um clarinetista. Aí chegou o diretor e perguntou... Escuta que chegaram o pessoal aí para a audição, os clarinetistas? O cara falou, ó, só chegou dois. E é mesmo, né? Chegou um cara todo arrumado, roupa bacana. Tem um case, Luiz Vitton. Um cara todo óculos bacana. E o outro? O outro está com uma sacolinha, está enrolado no pano, clarinetista. O cara já falou meio assim, né? Aí o cara falou, sabe da coisa? Chama o cara mal arrumado aí. Aí veio o cara, deu a partitura, o cara tocou muito ruim. Muito ruim. Todo bonito, todo arrumado, mas tocou horrível. Aí o cara falou, obrigado. Aí chegou, chama o outro embora. Aí veio o cara com uma sacolinha, né? Pegou, abriu o instrumento, estava com a fita crepe arrumada, pegou e tocou, começou a tocar. Muito pior do que o outro. Eu pensei que ia ser o contrário. Todo mundo pensei a verdade. Ou seja, isso não significa, né? Nada disso é... É verdade. O grande momento é o grande momento. Se você for lembrar, é uma biografia que eu recomendo que todo mundo escute. Eu comprei áudio, eu li e comprei áudio. Já vou até anotar aqui. Que é a biografia do Quincy Jones. Ah, e eu vi o documentário. É, não, estou falando da biografia, o livro. O Quincy Jones, com 14 anos de idade, era o segundo trompete da banda do Lionel Hampton. Com 15, ele era o primeiro trompete da banda da Billie Holiday, que era a banda mais importante. Então, quando você olha para a trajetória de um músico como o Quincy Jones, tem que lembrar que ele, com 15 anos de idade, era o primeiro trompete da banda mais importante que tinha nos Estados Unidos. Você sabe que eu me senti... Depois que eu terminei de assistir o documentário dele, eu falei, nossa, eu sou uma merda. Não, 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 não. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, todos têm os seus momentos e todos vão se preparando. Sim, sim. Agora, você precisa ter um mínimo de talento para fazer. Você, quando tem talento, você suplanta todas as outras grandes deficiências. Total. Agora, não adianta nada você ter um SM-67 com pré-Nive, no estúdio da Capital, com uma limusine para te levar. Quando chega a hora de cantar, você não canta uma nota dentro, não adianta nada. É. Não é isso? Não adianta nada. É a história do gladinetista, né? Não adianta estar arrumado, não interessa. Tem que mandar, né? Com certeza. O Nando está perguntando aqui, qual artista você ainda não trabalhou, mas foi em trabalhar? Rapaz, tem tantos, cara. Tantos. Tanto, tanto, tanto artista, né? Tem uns que eu não vou trabalhar, né? Por exemplo, Frank Sinatra, não vou trabalhar, né? Nat King Cole, não vou trabalhar. Mas tem muito artista. Mas, olha, eu vou te dizer, assim, com toda a verdade, com toda a verdade, eu já trabalhei com tanto artista tão espetacular, viu? Eu tive o privilégio de estar perto de artistas maravilhosos de fazer discos, que eu tenho um orgulho tão grande, que eu não vivo nem com essa aspiração mais, né? Eu estava outro dia conversando com o Caetano e estava me lembrando dos discos que a gente fez, né? Que são discos... Não tem nada mais gratificante. O Caetano fala, pois é, Mug, o livro é o meu disco favorito. Cara, sabe lá o que significa isso? O Caetano Veloso, falar do disco que você fez com ele, ser o disco favorito dele. E eu que conheço o Caetano de muito tempo, sei que ele não está fazendo gracinha, nem está fazendo nada para me agradar, não é? É porque ele verdadeiramente acha isso, né? Enfim. Aí eu estava hoje no carro, eu fui na Lynx e voltei escutando o disco. Falta o Semifaz, da Bethânia, que é uma homenagem que a gente fez ao Vinícius Moraes. Estava escutando. Cara, que super disco. Simone. Cara, o Café com Leite. O Café com Leite é um disco que eu vim saber pelo Jerry Hay, que o Quincy Jones, esse mesmo, o Quincy Jones, convidou o Jerry Hay e mais um outro casal para passar um final de semana em feed, num resort maravilhoso. Chegou lá, ele colocou o disco Café com Leite e não tirou mais, não parou de tocar os três dias. Três dias. E no ano de 94, entrevistaram o Quincy e perguntaram para ele se ele morresse amanhã, quem é que você gostaria de ouvir cantar? Ele falou, uma cantora brasileira chamada Simone. Uau. Uau. É, uau. Mas o engraçado é que ninguém publica isso no Brasil, né? É, então. Como se... É. Então tá publicado agora, viu, no teu... É, então, tá registrado agora, hein? Já foi. A importância disso. Tá registrado o sonho do Eric Clapton, né? Isso. Isso é importante. Importante. Vários registros importantes aqui. E o Sandro Brito tá perguntando como foi gravar a Ana Vitória. Uma maravilha, né? Porque elas são duas pessoas adoráveis. Eu dividi a produção com o Tiago e Orque, né? Foi a primeira vez em que eu dividi uma produção com alguém, porque eu nunca tinha feito isso. Mas o Tiago já tava aqui em Los Angeles há algum tempo, ele me procurou umas duas vezes, até que a gente começou a conversar. E eu senti firmeza, assim, no jeito do Tiago, da maneira, e achei que ia dar uma parceria. E, puta, foi uma parceria espetacular. Foi muito, muito bom ter trabalhado. O Tiago é um cara... É um gentleman, né? E eu tenho uma disciplina também muito grande no estúdio. Então, em nenhum momento, nenhum de nós dois deu uma ideia no projeto que não tivesse consultado de forma privada um outro. Escuta o que eu vou pedir para fazer isso. Que tal? Não, acho que vai dar certo. Vamos embora. Para não criar constrangimento, não. Fez de conta, as duas pessoas dividindo a produção, você tem que tomar muito cuidado. Vamos fazer isso. O cara fala, ah, mas eu não gostei dessa ideia, não. Isso cria logo uma fricção, né? Mas, não, o cara foi maravilhoso. E elas, cara, elas não são um encanto para trabalhar, né? E outra coisa que eu tenho que dizer também, além delas, porque é uma coisa que não é muito comum, o Felipe Simas, que é um empresário dela, o cara é a mola mestra da parada toda, entendeu? É o cara que está ali... Esse é o transparente completamente, né? Mas é o transparente mais importante que existe no mundo, né? Porque ele está ali para dar todo o suporte, que muitas das vezes a gente não está nem com tempo para dar atenção para ver acontecer, mas ele estava, mas, sobretudo, para viabilizar o que é importante para o artista, porque para evitar que eu ou o Tiago que escorra um pouco pelas mãos, entendeu? Não, ele, cara, espetacular. Espetacular, todos eles. Que legal. E, já que estamos falando de trabalho, o Júnior Vieira está perguntando sobre campos neutrais e sobre os quatro mics do violão do Vitor, se eram dois pares para escolher ou se você usou os quatro? Usei os quatro. Usou os quatro. Eu vi um vídeo aqui no YouTube sobre a gravação, que você deu um depoimento. Em que estúdio que era isso? É um estúdio maravilhoso chamado Audioporto, em Porto Alegre. Olha, aqui no Brasil. É, aí no Brasil. É um dos maiores estúdios no mundo, inclusive. Olha, eu achei lindo. Melhores estudos que eu trabalhei. Eu até pensei que não fosse aqui. Até pensei, olha só. Aí, em Porto Alegre, a acústica do estúdio é simplesmente extraordinária. Ele e o Rafael Hauque, que é o dono do estúdio, junto com os irmãos e tudo. Mas o Rafael é o cara cuidadoso. E, junto com o Pedrão, que toma conta da parte técnica. E a acústica do estúdio foi feita usando vários tipos de madeira para dar texturas e profundidades, reflexões diferentes. Vale a pena entrar no site da Audioporto e ver. É um dos melhores estúdios que eu tive a privilégia de trabalhar. E o disco do Vitor Rambil não foram quatro microfones, não. Foram sete microfones que eu usei. Dois de proximidade, outros dois de distância e um mono. Mais distante ainda. No violão? No violão. Só no violão. Uau! Isso é uma coisa que eu faço muito. Até para não ter que tomar decisão na hora de gravar. Não significa que os sete estão funcionando ao mesmo tempo. Tem vezes que chega no refrão, por exemplo, eu abro mais o microfone de ambiente para dar um pouco mais de espaço, tamanho. Aí sai do refrão, eu diminuo o volume deles. Quer dizer, existe todo um motivo pelo qual você grava, e você grava meio que permanentemente pensando o que você vai poder fazer com aquilo ali na frente. Porque, se você não fizer dessa forma, você repete exatamente o que você fez da vez passada. Então, não. Você tem que, de uma certa forma, criar as possibilidades para você poder inovar e, sonicamente, trazer algo que seja atraente para as pessoas escutarem. E é um disco que foi engraçado, porque eu fiz o disco do Nathan East, que é um baixista, que é um disco que eu recomendo, quem quiser escutar, chamado Reverence. É um super disco. Bem gravado todo. Oito, dez músicos no estúdio. Metais anos 25. Tipo uma coisa assim. Um disco de R&B. Nathan East. N-A-T-H-A-N-E-E-S-T. Apareceu? Ah, não. Eu estou digitando no meu bloco de notas aqui. Ah, bom. Nathan N-A-T-H-A-N-E-S-T. E o disco que eu fiz chama-se Reverence. Eu fiz dois símbolos do primeiro disco e fiz o desse disco inteiro. E logo depois mixei o disco de um outro amigo meu baixista do Tito Pointer, chamado Oscar Cartaya. E aí fui para Porto Alegre gravar um disco que não tinha baixo. Foi muito engraçado. Ou seja, um disco com três baixos cada música. E fui gravar esse disco do Vitor Ramil, que era violão, voz, percussão, dois trompetes, um trombone, uma tuba e um french horn. E uma trompa. E batera. Não, batera não. Batera não, percussão. Que demais. E fiz ano passado, nesse mesmo estúdio, um outro disco maravilhoso que eu amo. Que é o disco do Bebê Kramer. Chama-se Vertical. É um disco que o Bebê Kramer é um cordionista. Então, Bebê Kramer, baixo de pau, guitarra, percussão, piano, batera, clarinete e violino. Todo direto. Que demais. Eu, inclusive, ia perguntar para você quais os discos que você já fez que você gosta mais. Seus discos preferidos. Ou um disco muito importante para você que você fez. Ah, o Brasileiro foi um disco que me abriu muitas portas. O Brasileiro virou um disco e todos os músicos aqui andavam com ele embaixo do braço. Mas o Ciclo, da Maria Bethânia, também foi um disco muito importante. O Vítima, com Rita Lee, Roberto Carvalho também. Cada disco teve uma importância. No seu momento. O Bem-vindo à Amizade, que é o primeiro disco que eu fiz, o primeiro disco que eu fiz em 82, se não me engano, no Brasil, do Jorge Bem. Fiz todo o disco. Todos os discos têm a sua importância. É difícil eleger um só ou mais dele. Depende da época. Entendi. O Marcos Cunto, que falou que já tem admiração e tal, está perguntando aqui de novo se você pretende falar sobre sua carreira e experiência em algum canal de rede social. E aí, talvez, ele não te acompanhe no Instagram. Você tem feito lives, né? No Instagram. Conta pra gente. Tenho feito. Vou fazer mais um amanhã com a Zana, no Instagram. Acho que é às... Que horas? Eu acho que é às 3 da tarde do Brasil. Massa. É, essas histórias aí tem que contar, tem que registrar, né? Que é legal demais. A da Zana, o da Zana que eu vou fazer amanhã, nós vamos falar especificamente do disco dela que eu produzi. Aham, aham. Mas, com certeza, tem muita coisa legal pra ser falada. O que não falta é história. Exatamente, exatamente. Se quiser abrir um canal no YouTube, conteúdo já tem. O que não falta é história. Exatamente, exatamente. Ó, o Marcel fez duas perguntas aqui, que eu até perdi meio o fio da meada, mas vamos voltar um pouquinho. Ele queria saber como você vê a configuração da música e a forma de ouvir atualmente, né? Em smartphones, streaming, singles, a minutagem reduzida e tal. Como que você vê essa realidade do streaming, do single, influenciando nos trabalhos atuais, no geral, e nos seus trabalhos também? Olha, eu, pra começar, não sou produtor de single, né? Eu sou produtor de álbum. Certo. Eventualmente até faço. Às vezes, duas, três músicas, tem o mesmo disco, quatro, tem outros produtores fazendo e tal, mas, meu, eu acho que um disco é um disco, um disco é composto por obra, né? Que faz uma, que dá uma personalidade artística. Uma obra de doze, dez, oito, nove, seja o que seja. Primeiro de tudo. Quanto à maneira de escutar, as pessoas perguntam se eu tenho raiva de um MP3. Não, eu não tenho raiva de um MP3. Mas a MP3 é uma das maneiras que eu utilizo para escutar música, né? Eu não escuto música só. Você é bom. Você viu quantos CDs eu tenho, né? Sim. Enfim, eu escuto música com a melhor resolução que eu posso escutar. que esteja comercialmente disponível, né? Por exemplo, o vinil, eu fiz tantos discos, né? Que foram feitos só em vinil, né? Que eu gravei, mixei. O vinil era muito bom na época da existência do vinil, porque o vinil nascia a partir de um master analógico. Hoje em dia, o vinil nasce de um master digital. Muitas vezes é cópia do CD. Então, o que acontece? O vinil, hoje em dia, acumula tudo de ruim de todos os formatos. Primeiro, do que vamos, entre aspas, falar o formato digital, que é um formato que, comparado com analógico, é condensado, né? Primeiro de tudo. Segundo, porque o vinil tem as suas limitações mecânicas, né? Que... Aí você pega um vinil, o nego pega um vinil do Pink Floyd, um Dark Siren, um escuto original, o som é maravilhoso. Mas esse mesmo álbum, masterizado a partir do master digital, que é o que está disponível, não soa tão bem, né? Mas tem uma coisa de moda. Mas o vinil traz um outro aspecto muito mais importante que tudo isso, que é o seguinte, as pessoas param para escutar a música. Aí é apreciação ao conteúdo, né? Porque, quando você está nisso aqui, você coloca, está no fone, vai para a academia, essas coisas, a música é secundária, ela é um coadjuvante ali na tua vida. Quando você está escutando vinil, você está escutando vinil, você está ali por consequência de estar escutando aquela música. Então, a tua percepção com a música é infinitamente mais dedicada. Então, isso que eu acho que é o mais importante de tudo. Eu escuto música todo dia, 45 minutos, todo dia. Um exercício diário. Todo dia. Seis dias por semana eu escuto 45 minutos de música. Sempre. não abro mão disso. E em todos os formatos possíveis. Agora, o ideal mesmo, para quem trabalha como a gente trabalha com os ouvidos, é pelo menos uma vez a cada dois meses escutar um concerto sinfônico. Vai para uma casa sinfônica, escuta, senta no meio, Dá uma calibrada, né? Para você alinhar dos ouvidos, entender. É a única maneira. Total. Ainda mais no Brasil, onde se escuta a PA. Eu, por exemplo, tenho um problema. Eu não posso ser show no Brasil. Não posso, porque é tão alto. a PA, mas é tão alto. Tão alto. Agora, eu falo isso até com remorso. Porque quando eu fiz direção musical de Sandy Júnior, eu também mixava. E eu fazia surround. Na época que ninguém falava em surround, eu já fazia. Cara, e era alto. Os subs... Mug, rapidinho. Deixa eu ver se está travando aqui para o pessoal, porque o meu computador começou a travar. Talvez eu vou ter que reiniciar. Deixa eu ver se o pessoal responde. Se não estiver travando, eu deixo aqui travando para mim, e não tem problema. Mas eu estou com medo de interferir na conexão. Eu não estou vendo nada. Nem você está travando aqui para mim. Não, não estou travando? Não. Ah, mas acho que para o YouTube já deu zica aqui. pessoal, me fala se está travando. Que aí é só o tempo de eu reiniciar o computador e a gente volta. Está travando. Eu vou reiniciar, tá bom? Ok. Você aguenta aí, eu te... Pessoal, alô? internet, eu não vou... eu não vou... desculpa, desculpa, pessoal. Meu computador está com problema. Pensei que eu tinha solucionado. Estamos voltando. Desculpa, pessoal. Estamos voltando. Alô, alô? Espera aí. Agora sim. Liguei tudo de novo. Ai, desculpa, viu, Mug? Meu computador... Tem hora que dá uns pau. Está me ouvindo bem? Estou. Normal. Voltemos igual estava antes. Então, do que falávamos? Ah, você estava falando do que você não aguenta PA no Brasil. muito alto, muito alto. E aí, o seguinte, uma coisa que todo mundo tem que lembrar do seguinte, você... A ferramenta mais valiosa que você tem é o que os ouvidos, não é? E a membrana, uma vez danificada, não tem volta. Não tem. Não recupera. eu cansei de ir no Brasil estar em conserto e falo assim, por favor, alguém tem um cigarro aí? Eu não fumava mais nem nada. Pegava dois cigarros, tirava o filtro e colocava dentro do ouvido. Não é muito, não. São oito, nove dB só de redução, mas é melhor do que nada. Porque é muito alto, muito alto. PA muito, muito alto. Agora, eu falo isso com remorso, porque quando eu fiz Sandi Jr. também era alto, vou lhe contar. Você fez PA também? Para eles? Só no... Não, eu fiz porque eu fiz a direção musical, não é? E nós tínhamos 40 canais de produtos e 14 músicos em cena. Então, tinha todo um equilíbrio meio complicado, não era simples, não era simples. Então, eu tinha que fazer para estabelecer, pelo menos, aí eles seguiam em turnê. De vez em quando, eu encontrava só para dar um toque, um retoque, alguma coisa assim, mas não é, negócio na pé, eu nunca gostei de fazer. Entendi. E vamos falar, então, de Sandi Jr., que eu adoro. Você começou a trabalhar com eles quando? Eu não vi todos os episódios lá ainda. Ah, eu acho que foi 2000, se não me engano, eu fiz o Quatro Estações ao vivo, foi a primeira vez que a gente trabalhou. E já ali, coloquei a minha pata já na história, fazendo a lenda, né? Eu me lembro que eu briguei muito para a lenda, briguei não, né? Eu forcei muito a barra para que a lenda tivesse um momento medieval, aquela coisa orquestral medieval, porque eu achei que tinha que colocar uma pegada diferente, uma coisa, né? Diferente. depois eu fiz o Sandy Júnior, aí trabalhei no disco internacional, eu coproduzi oito faixas, se não me engano, ou seis faixas, não me lembro mais, é que a gente fez muito mais do que entrou no disco. E logo depois o Maracanã, que foi o último projeto que a gente fez juntos. O Maracanã é um álbum duplo, você cuidou da parte também gravada em estúdio internacional? internacional? Não, o Maracanã é só o Maracanã, né? Mas eu digo, teve o disco internacional que foi feito, que eu coproduzi seis ou oito faixas, eu não me lembro mais quantas eu fiz. Então, não, mas é porque do Maracanã tem também, aí eu sei porque eu tinha o original. Aí, tipo, o segundo disco era com músicas em espanhol. É, então, algumas delas eu fiz, algumas delas. não fiz todos, não. Talvez colocaram algumas, tipo, as sobras nesse disco. O disco internacional é o outro. É, eu acho que teve outtakes, né, de coisas que a gente não utilizou no disco internacional. É, o que você falou, sobra, exatamente, foi sobra. É que são versões em espanhol. Mas engraçado que foi uma coisa de sobra diferente do que, na verdade, significa sobra, que se tentou muitas possibilidades, né, e iria ser aplicada em mercados diferentes, né, então, não era uma coisa assim. Ah, não, não, tem três versões em francês, né, pouca gente ouviu isso. Eu nem sei se saiu, acho que se saiu, saiu só em Paris, só na França que saiu, no disco, as versões em francês. É, esse segundo disco é bem isso. Tem espanhol, tem francês, as versões, assim, é esse segundo disco do Maracanã. Não aproveitou e juntou tudo, né? É, exatamente. Aí, eu acho que, você acha que além do maior sucesso deles, que eu vi você comentando no documentário? Ah, eu acho, sem dúvida, né? Eu acho, olha, eu acho que é Turuturo. É, não, o Turuturo já é depois, né? Já é, enfim, eu acho que a lenda foi o que colocou eles como uma coisa da multidão mesmo de artista pop, né? Tá. O Turuturo já foi resultante do, quer dizer, o Turuturo aconteceu depois da lenda, né? Sim, sim. Eu adoro o Turuturo, o Turuturo é uma canção italiana, na verdade. É uma versão? É uma versão. Ah. É uma versão, não é nem uma canção original. É, o Sandy Junior fazia muita versão, por qual motivo disso? Olha, eu não sei te dizer porque eu, na verdade, só fiz duas versões. Uma não foi versão, uma foi Endless Love, né? Que eles cantaram Endless Love mesmo, uma letra em inglês e tudo. Outra, na verdade, na verdade foram quatro. Outra foi, ah, não, cinco. Teve o meu herói, que é que é o Junior que canta. É, o Junior que canta. E teve outras duas canções que são composições da Diane Warren. Diane Warren é a maior compositora que tem nos Estados Unidos, né? E aí eu levei a Sandy lá e ela, entre várias músicas que ela apresentou para a gente, essas duas, e a Sandy fez as letras. O que, inclusive, é raríssimo, porque a Diane Warren não deixa ninguém. Assim, quando você pega, ela vai, ah, não, então não. Não ela, ela não faz, mas o pessoal dela liga e fala, ó, não existe colaboração. E com a Sandy, ela deixou. Entendi, olha só que coisa. É ótimo. O Jefferson está falando aqui que Turutura é uma música cuja letra é enorme e que o Chororó removeu partes. Não lembro nada disso, Jefferson. Eu não sabia também. Não lembro nada disso que aconteceu. Eu fui no show deles de 30 anos. Nossa, incrível. Ai, sabia cantar todas. Que bom. Ai, adoro. O Eric está falando aqui se você já trabalhou com o Paulinho da Costa e se poderia falar um pouco sobre a importância dele na música pop americana. Bom, o Paulinho da Costa, já trabalhei muito com o Paulinho da Costa. E eu nem posso falar muito porque tem um segredo a respeito disso que eu não posso falar, então vou ter que meio que desviar. Não posso, não posso mesmo falar. Porém, a importância do Paulinho da Costa é gigantesca. O Paulinho da Costa foi o cara que trouxe a percussão, o ritmo, a coisa rítmica e a percussão como um instrumento para os maiores singles da história da música americana, Michael Jackson, todo canto, All Night Long, Serpent in Fire e Gloria Gaynor, Aquela conga, ele que está tocando. Enfim, a quantidade de música que o Paulinho tocou e trabalhou, você não imagina, a gente ficaria aqui horas falando. E muita gente parece que não conhece, isso foi até o que o Eric comentou, não sabe da importância Muita gente não conhece, muita gente não conhece, primeiro, a importância que a percussão teve na música pop, nem percebe. Mas eu também acho que isso é uma coisa mais ou menos importante, as pessoas gostarem muito sem saber por que que está gostando. Isso eu acho que não é o papel de um ouvinte normal dissecar a canção porque está acontecendo, não, quando chega no refrão, muda, tem um acorde, uma décima terceira aumentada, não é assim, quem percebe a obra não percebe isso, não é, são pessoas mortais que não sabem nem porquê, nem quantas notas existem e nem o que está acontecendo, você escuta e se emociona ou não. Aquilo ali, esse é o desempenho do produtor, do artista, de cada um de nós, para poder transformar tudo aquilo num momento mágico para quando chega do outro lado para as pessoas escutarem. Acho que isso é a função de cada um de nós, no meio. você quando trata da voz, eu quando vejo a música, o outro quando vê a letra, enfim, esse nosso trabalho de backstage, de coadjuvante, é fundamental, que é para quando a música põe cara no mundo, as pessoas vão falar que maravilha, não sabem nem porquê, mas também não importa, não importa, não importa por que você gosta, não importa, você gosta, ponto final, é igual feijão, você vai comer, ou você gosta, ou você não gosta, se você gosta, não interessa saber se tem pouco lá, ou isso, não, 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 o Daniel Pupuri está pedindo para você contar a história do pão de queijo da Sandy. O Daniel Pupuri é um super engenheiro, já convidei aqui, está convidadíssimo para entrevistar, inclusive. tem que fazer, tem que fazer uma live com ele, mas me avisa que eu quero participar, combinadíssimo. Não quero participar, não, eu não quero participar, eu quero ver, eu quero escutar, Daniel Assera, super engenheiro, um puta batera, cara, um cara amigo do P, eu gosto muito dele, o Daniel quem manda no estúdio do Enagir já há muitos anos, é meu anjo da guarda lá no Enagir, fizemos várias coisas juntos. A história do pão de queijo da Sandy é muito engraçada porque eu nunca vi a Sandy brigar com ninguém, nunca, nenhuma vez, nunca aconteceu o mau humor, o mau tempo, nunca, TPM, nada disso, nunca vi isso acontecer. E aí nós estávamos fazendo voz e todo dia num certo momento da tarde chegava uma travessa de pão de queijo para a Sandy, para todos nós, mas a Sandy que era que gostava de pão de queijo. Quando chegou, eu vi chegar, senti o cheiro e falei, chororó, chegou o pão de queijo, falou assim, não fala nada não, não fala nada não, porque está no clima aqui, se falar do pão de queijo vai parar, eu falei, chororó, é melhor não brincar com isso. Não, 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 tudo bem, passou. Deu cinco minutos a Sandy que sentiu o cheiro. Aí ele falou, escuta aqui, chegou o pão de queijo, aí eu olhei para o chororó e me disse, não vou mentir não, vou falar, peguei e falei, chegou sim. Cara, ela estava puta, vocês não podem fazer isso, quando chega o pão de queijo tem que parar tudo, porque pão de queijo só é bom, quentinho, não pode esperar, para tudo. Aí eu falei, olhei para o chororó com o cara bravo, assim como eu disse, pô, agora fala. Ele falou, não, Sandy, não, Sandy, você briguei, é porque ele estava no clima, ele tomou a culpa. Ela falou, não interessa, pai, quando chegar tem que parar tudo, essa que é a história. Ô, louco, eu também brigaria por pão de queijo. Meu sangue mineiro aqui, vixe, pão de queijo, cafezinho, bom demais, ai, que legal, muito boas suas histórias, espero que você volte mais vezes aqui para o canal, para a gente conversar, tem história para mais de método, falar lá mais do Abbey Road. Bora, prepara uma agenda aí, me avisa, que eu venho com o maior prazer. Ah, bom demais, bom demais, Mug, pô, obrigada, estamos batendo aí duas horas e meia, duas horas e quarenta de live, né, ô, tá bom já, tá bom, deu pra... mais assistindo, só eu, você e minha mãe, mais ninguém. Ah, até que nada, bateu meu recorde aqui de audiência, tem duas, centavinte pessoas agora assistindo, mas já foi até mais. Então, um abraço para todo mundo, obrigado por vocês estarem aqui, escutando, é, é, desculpa, espero que meus pontos de vista não tenham confrontado e ofendido ninguém, a minha intenção, obviamente, que não é essa, é só falar aquilo que eu acho que funciona para mim, né, e o que funciona para mim pode não funcionar para outro, né, e nem se, tampouco significa que eu estou certo, né, eu posso estar errado, mas se funciona para mim, eu vou seguir, então, quero me antecipar aqui, deixar bem claro que cada um faz aquilo da maneira que acha que tem que fazer e que o funcionar eu vou aplaudir e até me ensina, quem sabe eu não aprendo, estou sempre aprendendo coisa nova, vou adorar, obrigada a você por ter me convidado, e vou ficar aguardando aqui uma próxima oportunidade. Ah, uma honra, Mug, obrigada mesmo, aí por, é, seu tempo aí precioso para conversar um pouquinho com a gente e falar para o pessoal também, te acompanhar lá no Instagram, que você sempre está postando lá, está fazendo live com todo mundo, né, você é muito solícito. Tem uma live bacana, sobre um disco específico, isso é legal também. Então, fiquem atentos, vamos lá assistir no Instagram e vamos marcar outro dia para a gente falar de mais histórias aí e não tem que pedir desculpa, o pessoal está até aqui falando, não tem nada de pedir desculpa, não. Tem nada disso, não. Por que, uma curiosidade, por que Mug? Não, a gente vai ter que só na próxima live. Fechou, é isso aí, no próximo episódio, mas só quem dá like e se inscrever, hein? É, é bom. Bom demais. Se não der like e se inscrever, a gente elimina, a gente faz um outro particular. Isso, só para membros, exatamente, é isso aí. Só para membros. Bom demais. Ó, o senhor é um patrimônio das Recording Arts, Bless. Ah, que obrigado, obrigado. Eu sei quem falou, mas eu gostei dessa pessoa. É o Jeremias. Ah, eu gostei, eu gosto de você, viu, Jeremias? Beleza? Bom demais, Mug, obrigado aí, mais uma vez, pelo aprendizado aí, uma aula maravilhosa, muito ensinamento, muita experiência aí, e humildade. Eu pensei que ia ser muito difícil te chamar para uma live, e foi o contrário. Quero agradecer o Brandon também, que fez essa ponte aí. Valeu, Brandon, obrigado, estamos juntos. É, isso aí. E vamos para a próxima, então. vou te chamar, hein? Vou te cobrar. Fica aí, você que ordena isso, tá? Fechou, combinado. Pessoal, não esquece então o like, se inscreva aí, manda para os amigos, e até a próxima. Boa noite, tchau.